Bom dia, quem está na sala me escuta? Flávio, você consegue me escutar? Ah, doutor Rogério Pacheco, tudo bem? Eu gostaria de solicitar aos representantes da Secretaria de Educação, se puderem escrever no chat os nomes de quem vai fazer uso da palavra, é para poder a TV Alerja identificar assim que a gente começar, por favor. Vocês podem fazer isso? Oi, Flávio, consigo te ouvir sim. Bom dia, Flávio, bom dia, doutor Rogério, bom dia, representante da Seduc, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, deputado, bom dia, doutor Rogério, nós estamos providenciando aqui a inclusão dos nomes. Ah, está ótimo, secretário, que bom o senhor estar presente aí. Então, imagino que o senhor comece aí também, né? Então, está. Vamos começar em dois minutos, então, está bom, gente? Alexandre, pode começar com o Júnior? Bom dia a todas, todos e todas. Às 10 horas e 20 minutos do dia 18 de novembro de 2022, damos início à 14ª audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, com o tema, apresentação do relatório anual da Lei de Responsabilidade Educacional da Secretaria de Estado de Educação, de acordo com a Lei nº 5451 de 2009. Eu solicito à TV Alerj que inicie a transmissão, por favor. Já iniciou? Já estamos ao vivo, deputado. Muito obrigado. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Às 10 horas e 25 minutos, damos início à 14ª audiência pública da Comissão de Educação da Alerj, com o tema, apresentação do relatório anual da Lei de Responsabilidade Educacional da Seduc, Lei nº 451 de 2009. Essa audiência é uma audiência muito importante para que a gente possa enfrentar mais detalhadamente os números da nossa rede estadual de educação, como está o processo de aprendizagem, como está a falta de professores, como está o processo de infraestrutura das escolas, se tem biblioteca, se tem quadra poliesportiva, temas que são sempre fundamentais e que, nesse momento de crise da educação, que boa parte do mundo, o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, enfrentam, se faz fundamental. A gente, ao longo desses últimos dois anos, se debruçou com esse cenário de retomada do processo de ensino-aprendizagem de forma presencial no processo pós-momento crítico da pandemia e, ao mesmo tempo, a necessidade de enfrentar situações da nossa rede estadual que se tornaram ainda mais críticas, como, por exemplo, a falta de professores, que, como foi amplamente debatido em audiências públicas anteriores, encontrou, no início desse ano letivo, um momento especialmente preocupante, quando a gente chegou a ter mais de 18 mil tempos de aula sem professor para fazer a cobertura. Isso mostra a necessidade da gente planejar novamente o fortalecimento da nossa rede. A carência de professores é um exemplo paradigmático de outras dificuldades que a gente tem que enfrentar, como também a falta de outros profissionais, como inspetores escolares, como agentes administrativos, mas também outros investimentos que se fazem extremamente necessários na rede de educação. E aí eu cito com destaque o respeito ao Piso Nacional do Magistério, que é algo que a gente espera que esteja na agenda do próximo período e que a gente vai batalhar para que seja alcançado no Estado do Rio de Janeiro de forma o mais breve possível. Todos esses aspectos que vão da infraestrutura, valorização dos profissionais de educação, há, de fato, um quantitativo de profissionais condizentes com as necessidades, não só da nossa rede, mas da nossa infância, da nossa adolescência, dos nossos jovens e adultos que continuam precisando completar a sua escolaridade, são fundamentais para que a gente, de fato, consiga ofertar educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, a audiência de hoje é uma audiência de balanço, onde a gente consegue ter esse olhar geral sobre a rede e também saber as medidas que estão sendo tomadas para que os pontos positivos sejam fortalecidos e que os pontos problemáticos sejam revertidos para o próximo período com o objetivo de garantir a educação de qualidade para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todos e, como é uma audiência que tem como ponto fundamental a apresentação desse balanço pela Secretaria de Estado de Educação, eu imediatamente passo a palavra para o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, para a sua equipe, agradecendo a presença do secretário e de todos os demais presentes. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o doutor Rogério, nosso deputado presidente da Comissão de Educação. Doutor Rogério é o promotor. Eu sou o deputado Flávio Serafini, secretário. Aperto, falei errado? Ok, perdão, doutor. Deputado Flávio Serafini, doutor Rogério Pachico, perdão. Então, estão presentes aqui os nossos subsecretários, superintendentes e assessores. E vamos fazer a apresentação e, ao longo da audiência pública, a gente vai fazendo as intervenções necessárias. Então, gostaria de dar um bom dia a todos e uma boa audiência. Solicito, então, a administração que coloque a apresentação. Já foi encaminhada para a gente, não é? A gente precisa da autorização para a projeção. Então, por favor, a administração, incluir a SEDUC com a possibilidade de fazer a apresentação. Ah, e já iniciou o compartilhamento. Todos conseguem ver a apresentação? Bom dia a todos. Saúde do deputado Flávio Serafini. Ao doutor Rogério Pacheco e demais instituições presentes. Não consigo visualizar aqui na nossa tela os demais, mas, enfim, saúde todas as instituições presentes. Nós fizemos, então, uma apresentação de acordo com aqueles indicadores presentes na lei 451. Então, nós vamos seguir aquela ordem definida. Então, nesse sentido, os subsecretários, de acordo com as frentes, afetas às suas áreas, vão se apoiando aqui para fazer essa apresentação. Ok? Então, não farei a apresentação integralmente. Nós temos nos dividindo aqui e nos intercalando nessa parte. Então, por favor, nós começamos com o ponto 1, que são os dados de alfabetização. A lei propõe a apresentação de taxas de analfabetismo entre 6 e 14 anos, 15 e 18 anos e a partir dos 19 anos. Oi, Ana Valéria, desculpa interromper. Perdão. Eu só queria pedir para você se apresentar, dizer o seu cargo, cada pessoa que for falar da SEDUC fazer isso para poder até ver alerja e ir identificando. Está bom? Obrigado. Tá bom. Então, obrigada. Desculpa. Eu sou a professora Ana Valéria Dantas, subsecretária de gestão de ensino. Nós iniciamos, então, pela apresentação dos dados de alfabetização. Pode dar mais um clique. Então, nessa primeira tela, a gente apresenta como está a caixa de analfabetismo no país, segundo os dados da PNAT. Então, a gente tem, no Rio de Janeiro, um percentual de pouco mais de 4% da população com 15 anos ou mais analfabeta. Na região sudeste, esse percentual é um pouco maior do que 3% e no Brasil, como é, gira em torno de 6%. Olhando para dentro da nossa rede, como nós atuamos basicamente com os alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nós não temos alunos analfabetos, mas temos alunos na Diesp, que, no âmbito da Diesp, que é aquela nossa diretoria que apoia e é responsável pelo atendimento das unidades sócio-educativas e prisionais, mas nós temos alunos em processo de autodentização. Então, nós trouxemos esse destaque aqui para apresentar. Nós temos alunos entre 13, 5 alunos entre 13 a 14, de 13 a 14 anos, e aí estão em números absolutos. de 15 a 18 anos, temos 20 alunos e maiores que 19 anos, temos 113 alunos. Isso equivale a 3% do nosso alunado. Aí agora a gente vai para dados relacionados à matrícula e evasão. Sim, eu sou Viviane Doraço, secretária de Planejamento e Ações Estratégicas. A gente vai falar um pouco sobre matrícula e evasão e aí, considerando a lei, tem um marco temporal no ano letivo finalizado. No caso, a gente não pode passar, Alexandre. A gente, inclusive, abriu o período de matrícula de 23 ontem. Já temos um período de alunos inscritos. Já foi encerrado o período de renovação e aí a gente traz uma linha histórica. Estou aqui com o Eduardo, que é o coordenador do Censo Escolar de Estatísticas e Educacionais do meu lado também. E a gente mostra o quantitativo de alunos ao longo desses anos. Em 2020, quando a gente faz um comparativo para 2021, a gente tem um número maior de alunos, mas 2020, no fechamento do Censo, com o cenário da pandemia, tem toda uma situação diferenciada em relação a acompanhamento de frequência e aí, consequentemente, a gente fica com uma base mais pesada de alunos. Em 2021, a gente fecha com 718.974 alunos, sendo 0,02% de turmas exclusivas de classe especial, 18,66% de educação de jovens e adultos e 81,32% da educação na esfera regular. Pode passar, Alex? E aí, tem outro comparativo do total de matrículas de vagas ofertadas no ensino fundamental anos finais, dos 92 municípios. 58 ainda ofertam o fundamental 2 do 6º ao 9º ano. E aí, a gente tem o total de matrículas de vagas ofertadas também em 2021. A gente fecha o ano com 150 mil alunos no ensino fundamental nos anos finais. Quando a gente pega também o Conexão Educação e faz a análise das vagas ociosas, foram 24.135 vagas ociosas nos anos finais. Anos finais, seja, 1.865, total 26 mil vagas ociosas por Conexão. Temos também toda a apresentação da taxa de abandono. E aí, Alexandre, você consegue ampliar um pouquinho? Esses gráficos falam. Aqui a gente tem a aprovação, a reprovação e o abandono. Então, o que chama atenção aí nesses dois últimos anos, né? E a gente viu esse impacto também. Inclusive, no fluxo, na análise do fluxo, né? do IDEB, é 2021, temos um cenário diferente também por causa da pandemia. Foi feita toda uma estratégia diferenciada pedagógica para que a gente não perdesse nenhum aluno com atividades, né? Complementares para que esses alunos permanecessem. E aí, em 2021, a gente fecha com 1 de abandono, 2,9 de reprovação e 96,1 de aprovação dos alunos. Graço abaixo, fala um pouquinho sobre a taxa de abandono na rede estadual sobre a perspectiva do ensino médio. Quando a gente fecha o estado do ensino médio em 2021, no comparativo do Rio de Janeiro e Brasil, a coluna mais escura, ela é a referência do Rio de Janeiro e a mais clarinha comparativa do Brasil. Então, na taxa de abandono, nessa perspectiva, é o outro que alexandre escura, o novo slide, alexandre, é o fundamental, isso? No comparativo do fundamental, em 2021, a gente tem no Rio de Janeiro uma taxa de abandono inferior à média da área de risco. E aí, a gente entra no cenário do ensino médio. Agora, pode passar. Então, tem um pouquinho que tem 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 que 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 tem que tem que tem que que tem no cenário de 2021, a gente fecha o total de 431.849 matrículas numa oferta de 505.108 vagas ofertadas. E aí, quando a gente faz a análise das vagas ansiosas, no ensino médio particular, a gente fica... Pode descer um pouco, Alexandre? C. C. A proteção. A gente fica com 81.571 vagas ansiosas no médio regular, o médio na educação de jovens e adultos 27.708 vagas, totalizando 109.279 vagas ansiosas ainda na rede estadual. Tem o cenário de algumas regiões que a gente necessita da ampliação de vagas, mas, no geral, a gente ainda tem vagas disponíveis ao longo de dois anos. Na análise, e aí você precisa passar de novo porque voltou para o fundamental. É o outro slide. Isso. Na análise do ensino médio, quando a gente pega as taxas de aprovação, reprovação e abandono, a gente vê o mesmo fenômeno na perspectiva do impacto da pandemia. 20 ainda tem dados mais sutis em relação ao abandono de aprovação e aprovação, lembrando que em 21 começa o retorno progressivo às atividades presenciais, já por maneiramento de prinicípios. A gente tem o maior número de alunos frequentando presencialmente as aulas. Então, ficamos, encerramos 2021 2.3 de taxa de abandono, reprovação 5.3 e aprovação 92.4. Em relação à taxa de abandono na rede estadual e aí novamente fazendo esse comparativo, Rio de Janeiro, Brasil, ao longo dos anos. O ano de 2021 encerramos por 2.3 o percentual da taxa de abandono. Quando a gente faz comparativo com o Brasil, 5.8% a nível nacional e a internação da metade do abandono ali no comparativo com os demais que estão. Pode passar. Aqui tem um quadro geral, eu acho que você passou uma mais. Volta. 7, Ana, isso. Tá certo? Tá certo. Aqui tem um quadro geral sobre as unidades escolas e aí a gente encerra 2021 com 1.230 unidades escolares. Esse número já muda para 2022. Atualmente temos 1.233 unidades escolares. Três escolas foram criadas e iniciaram a atuação vinculadas à rede estadual esse ano. Dessas, 52 tem a etapa estadual em outras secretarias. A etapa municipal tem ali os dados da federal da rede privada e aí a gente já avança um pouquinho em outro tópico que é o total de salas utilizadas. Então, em 2021 fechamos o ano com 15.352 salas utilizadas na espera da rede sendo dentro da unidade escolar 15.013 e fora da unidade escolar 349 salas totalizando 718.000 matrículas na etapa aqui da rede estadual. Desculpa, como é que funciona esse negócio das salas utilizadas fora da unidade escolar? Não entendi. São as salas que sejam vinculadas. Então, tem algumas salas que ficam fora, que são vinculadas na rede estadual, mas ficam fora das nossas unidades escolares. São outras unidades. Deputado, a que a gente chama de rede, Ana Velasco, quando a gente fala de rede seja, a gente tem 36 unidades escolares, só que algumas são unidades e outras são vinculadas, como se fossem, sejam um pouco menores, que não justificariam ser uma unidade como um todo. Então, eles são vinculados e eles funcionam em outra unidade escolar, em outro município. E aí, essas salas são contabilizadas fora da unidade principal do seja, por isso que são salas fora da unidade escolar. Não é como outros estados que existem salas de aula da igreja, em galpões, ou em aluguel, em outro espaço. São salas mesmo da rede seja. As salas de extensão indígenas também são contabilizadas assim, não? São. Entendi. Está ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. Pode passar, Alexandre. E aí, a gente entra no segundo tópico, que é de distorção idade séria, né? Distorção da unidade de ambas passadas. E aí, nós temos a apresentação tanto do Fundamental 2, dos anos finais, quanto do Instituto Mestre, também com gráfico aí que mostra desde 2010 até 2021, toda essa liga do tempo. Em 2021, a gente fecha o ano, teste essa análise com 39,2% os alunos, né? Fundamental 2, distorcido. E aí, essa temática já entrou, inclusive, na discussão do nosso planejamento estratégico para os enfrentamentos aí de 2023, porque a gente tem uma análise mais aprofundada por municípios, né? Tem que mudar o gráfico, tem que mudar o gráfico para a gente poder acompanhar o que você está falando. desculpa, interromper. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. é esse mesmo. O valor total, deputada, é de 39,2%, né? em 2021. O que eu ressaltei é que a gente faz o planejamento estratégico e para as ações de enfrentamento à correção de funções, torção e idade séria. Tudo isso, a gente tem uma análise mais minuciosa para ter um olhar dos 92 municípios para as outras redes e atuar em conjunto também, né? Fortalecer o regime de colaboração, porque tem alunos que chegam distorcidos no Fundamental, tem alunos que fazem todo o Fundamental nas redes municipais e chegam para a gente distorcidos no ensino médio. Então, esses programas precisam ser coerentes e estar em coesão também com as redes municipais. E aí, quando a gente pega a análise do ensino médio, no ensino médio são 37,2%, né? Quando estão dispersando o áudio e alunos distorcidos. Então, só pegando um pouquinho, assim, só pegando uma caracterização, a gente está considerando dois anos ou mais de atraso escolar. né? E mesmo nesse cenário aí da pandemia, e aí também tem o reflexo da aprovação nas redes municipais com dois anos, a gente pode ter recebido alunos menos distorcidos, porque foram progredidos também na sua rede, tem tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, uma queda ali em 21, né? Em relação ao percentual de alunos com distorção e idade séria. Pode passar. a gente vai entrar agora na pauta na apresentação dos docentes, que de acordo com a situação é o item 4. Pode puxar? só fazer a introdução de uma tela dos contratos? Tá. Tchau. Obrigado. A gente acabou não compondo a mesa aqui, que eu iniciei a audiência, como a gente está meio online, meio presencial, está híbrido, a gente acabou não compondo aqui a mesa. Então, eu gostaria de chamar o doutor Azambuja, defensor público, que está aqui presente conosco, para fazer parte da mesa. Bom dia, bem-vindo, defensoria pública. Gostaria de chamar também o Diogo e a Duda, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E a Bruna Azevedo, patrocínio, representante da ADERJ. Registro a presença também, além da Secretaria de Estado de Educação, pelo seu secretário e sua equipe, também do professor Flávio, do Conselho do Fundeb, do doutor Rogério Pacheco, do Ministério Público, da Sandra Pedroso, do Conselho de Alimentação Escolar, e também da Comissão de Assistentes Sociais, que estão conosco. E vou fazer aqui os outros registros na sequência da presença. Está bom? Então, recoloco a palavra para a Secretaria de Estado de Educação. Oi, podem recomeçar, se estão com alguma dificuldade. Aqui, a apresentação. Agora, bota a tela do contrato. A tela do contrato. Bom dia, eu sou Patrícia Reis, estou superintendente de gestão de pessoas. Pode colocar a tela do contrato. Só um pouquinho. Pode escutar. Pode escutar. Lá na apresentação. Docente. Entrou aqui para a gente, Patrícia. Não, para a gente aqui no... Aí. Só que não está lá na apresentação. Tá? É isso aí. Ótimo. Isso aí. Não, não, não. É isso. Ok. Pronto, agora apareceu aqui para a gente. Aqui nós temos a quantidade de docentes por cargo e cargo horário, por ID funcional, são 43.888 docentes, e aí os percentuais correspondentes a cada cargo, 8 horas é o nosso volume mais expressivo, com 76,31%. No quadro ao lado nós temos os docentes por título, pós-graduação lá do Instituto Censo. 20.444 professores com pós-graduação lá do Censo, 3.940 professores com mestrado, 828 com doutorado. Com pós-graduação, 57.45% dos professores da nossa vida. Pode passar, por favor. E aí, esse mesmo quadro, só que aqui aparece por matrícula. A diferença é só essa. Nós temos professores com duas matrículas, então o nosso total de docentes por matrícula, que é efetivamente a participação dele na rede, corresponde a 53.657.000 professores. Matrículas, é. Pode passar. Aqui a remuneração média, lembrando que, quando a gente fala em remuneração, o conceito é pedido para cheque, são as vantagens de cargo efetivo, então eu incluo nesse valor, vencimento, triênio, adicional de qualificação, aquelas vantagens que são de cargo efetivo. Fica excluído daqui as gratificações de valores de auxílio de transporte e alimentação, que são de natureza indenizatória. Então, aqui a gente tem a média de remuneração do magistério estadual é de 4.324,46. E aqui a gente colocou a média de remuneração também por cargo horário, né? A média de remuneração é de 4.324,46. Aqui tem uma tela, foi para mim que foi os contratos por prazo determinado, que nós temos praticados na rede hoje, 1.260 contratos que estão em atuação na nossa rede. Então, só registrar o número, para mandar a apresentação, a gente pode fazer a recrutação dessa tela. Não, não, não. 1.260 contratos para determinar, sendo 15 de docente 2, 15 na educação indígena docente 2 também, 1.200 de 16 de 18 horas agora e 280 de 30 horas. E aí a gente entra, coloca um pouquinho, nos corpos programas de valorização e capacitação docente, né? Assim como os programas de serviço, instituições parceiras, centros públicos ou privados, que tenham aí também um atendimento aos nossos alunos da rede estadual. Pensando um pouco nos servidores, né? Para além das ações formativas e de capacitação, a gente traz também um histórico sobre os benefícios, né? Sobre as ações de valorização. E aí pode passar, deixando. Em 21, vou passar para a Patrícia também falar um pouquinho mais. Alguns auxílios foram reajustados, né, Patrícia? E teve um abono, enfim. A gente tem algumas ações de valorização que são de natureza também regulamentórias para além das ações formativas. Foram duas cotas de auxílio tecnológico, uma de R$ 1.500 e a outra de R$ 3.000. A majoração do auxílio alimentação, o reajuste do auxílio transporte e duas cotas de abono Fundeb. Lembrando que essa cota do abono Fundeb foi referente ao excedente da arrecadação. E aí pode passar, Alexandre? A gente entra um pouco nas ações formativas, né? E aí as ações formativas na apresentação tem um detalhamento maior, que eu também não vou especificar todas elas. Mas entram tanto na parte administrativa, quanto na temática do novo ensino médio, na perspectiva de curso de extensão e de especialização. A temática antirracista, comunicação não violenta, uma formação específica para os professores de sócio-educação, mentoria para diretores escolares, pensando num formato diferenciado para a gestão, formações específicas como, por exemplo, a Elfazim Línguas. Pode passar. Projeto Cidadania e Democracia desde a escola, que é disponível em conjunto também com a segmentação social, pensando na discussão sobre direitos humanos, trilha empreendedora, o empreendedorismo é um forte eixo, né? Transversal na temática do novo ensino médio. Formação N-Explorer, que trabalha junto com a Shell, todos os conceitos de sustentabilidade, então é uma outra atuação de formação docente. Cultura digital e educação criativa, um curso de parceria com a Oi, que já tem o NARVE, né? Que é uma escola de referência em tecnologia e parceria, e que desenvolveu alguns cursos também para os nossos professores. Então, pode, visto no futuro, introdução à robótica, a gente retoma a BNCC com o município do Médio, e aí é uma parceria com a UERTE. Pode passar, Alexandre? Em regime de colaboração, o Rio Mais Alfabetizado, né? Que é o município do estado do Rio de Janeiro, também a especialização, então a gente sabe que tem um público específico para extensão e outro para especialização, acaba que na rede, esse formato de extensão com cursos mais curtos, tem demonstrado maior procura dos nossos docentes, tem também uma extensão para escolas de ensino médio em tempo integral com ênfase para inventorismo, e aí toda uma trilha formativa em parceria com a UFSI. Pode passar. Além de seminários, então, essas ações, a maior parte iniciaram em 2021, ela é a partir de 2018, 2021, e teve desdobramentos agora para 2022. E a gente retoma o auditório, retoma toda a proposta da Universeduc, com o lançamento da Universidade Corporativa do estado do Rio de Janeiro, se envolvendo também com a possibilidade de eventos presenciais. Então, foram seminários relacionados à educação empreendedora, à cultura digital, com toda a temática de prestação de contas e o lançamento do módulo do Conexão, educação para o empreendedorismo, sustentabilidade, tecnologia, LGPD, foram as principais temáticas desenvolvidas ao longo desse ano. E aí a gente tem também os programas realizados em parceria com iniciativas privadas. Pode passar, Alexandre? Um grande eixo aí, novidade, que tem engajado todas as nossas escolas, é o projeto Mulheres Apoiando a Educação, que eu vou passar para a Ana Valéria fazer aí uma apresentação, um maior detalhamento. O projeto nasce em dezembro, novembro, dezembro de 2021, mas efetivamente toma maior corpo ao longo do ano de 2022. É uma parceria com a UERJ e tem foco na busca ativa. Nesse projeto nós temos mulheres que são mães ou responsáveis dos nossos alunos atuando efetivamente nessas ações de busca ativa e também assistentes sociais. Então, em dados atualizados, nós estamos falando de 4.727 mulheres e 1.098 assistentes. As mulheres conseguem alcançar até 924 escolas e aí essas escolas juntas atendem 535.309 alunos e nós temos assistentes em 862 escolas que totalizam atendimento a 479.503 alunos. O projeto tem sido bastante elogiado pelos nossos diretores, né? A chegada das assistentes, sobretudo nesse pós-pandemia. Trouxe muito apoio dos gestores na condução. Está rendendo as ocorrências que eles verificavam com os alunos. Muita coisa, inclusive, extrapolando os muros da escola, não se relacionando diretamente com acontecimentos dentro da unidade escolar, mas muitas coisas que acontecem, que os nossos jovens enfrentam, né? Onde residem, nos seus lares ou nas suas comunidades. E as assistentes têm dado também todo esse apoio nesse sentido. Por favor. E aí, nas instituições de parceiras, atualmente temos 55 unidades, instituições que se envolvem em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, 1.072 unidades escolares atendidas, com o projeto desenvolvido em parcerias e 86 mil alunos impactados pelas ações. Que aí são ações de rotina, né? Aqui a gente traz algumas marcas, né? Das instituições, pode passar, né? Temos parceria tanto com órgãos públicos, quanto o terceiro setor e algumas empresas. Atividades extracurriculares. São 545 unidades escolares contempladas com atividades estruturas em parcerias. Curriculares, 570 com atividades extracurriculares. Aqui a gente tem os principais eixos de desenvolvimento de projetos. Vale ressaltar que em 21 e 22 nós tivemos um marco no avanço das instituições parceiras buscando a Secretaria de Estado de Educação para desenvolverem algum projeto que tenha com o público alguns alunos da rede. Então, são eixos de arte, cultura, história, cidadania, esporte, itinerários de línguas, mundo do trabalho e sustentabilidade. Aqui entra um detalhamento maior em relação às instituições parceiras que contemplam cada eixo, né? Então, em 21, teve uma articulação que iniciou agora em 22 em relação à escola vocacionada à busca, parceria com a Prefeitura de Barra Mansa. Temos o ensino médio integral, né? Vocacionado ao esporte, pode passar. A CETEC com um forte eixo de sustentabilidade, aí eu queria ressaltar que a parceria com o ERD tem dado vários frutos em relação ao desenvolvimento da temática na rede. Para além das 50 ETEGs que iniciaram com o projeto das hortas, do Bixo Zero, de educação ambiental, nós fizemos um levantamento e 785 escolas demandaram da CEDUC a implantação do projeto Então, a gente já tem um cronograma de ampliação. Além da parceria da UED, 200 escolas a um todo na rede já desenvolviam o projeto de porta e a gente tem aumentado aí tanto as formações nesse eixo quanto as implantações, que envolvem a consciência, a plantação e também ali tem uma foto da utilização, né? de tudo que é plantado nesses campos na avenida e espumar. Cidadania, a gente continua com uma demanda em relação às escolas militares e temos bons resultados, um retorno muito satisfatório tanto de alunos quanto docentes e familiares em relação ao modelo. Pode passar. Itinerário 5 línguas e aí nas interculturais a gente passa a amplia em 21 5 unidades interculturais, de 21 para 22 e para o próximo ano serão mais 8 escolas interculturais aqui na rede estadual que são exclusivamente de ensino médio e para além do idioma ofertam toda a formação e cultura, a artes históricas. Mundo do trabalho, os técnicos, então tem técnicos de portos, aquaviário, qualificação, telecomunicações, agropecuária, eletrotécnica, agrícola, enfermagem, jogos digitais. Ensino médio integral com ênfase e empreendedorismo. O FIC, dessas parcerias, nesse momento é importante ressaltar que as instituições buscam a Secretaria de Estado de Educação para desenvolver parcerias sem ônibus para a SEDUC. Então, no geral, são acordos de cooperação. O único contrato que nós temos vigente no momento é o Senai trazendo a qualificação profissional integrada ao ensino médio com o FIC, que são quatro formações que os alunos recebem ao longo dos dois anos. O ensino médio é inovador e aí a gente entra na análise sobre o rendimento escolar. Pode passar, Alexandre. A taxa de rendimento, em verdade, já até foi apresentada anteriormente no bloco de matrículas e evasão, mas a gente destaca aqui novamente, dando um ensino na aprovação, reprovação e abandono dos anos finais em ensino médio em 2021. E se a gente observa, e a taxa de aprovação tirando em torno de 96% para os anos finais e 92% para o médio, e a reprovação nesse ano de 2021 foi essencialmente reprovação por falta, porque nós estávamos ainda dentro do cenário de pandemia, sob vigência de entendimento do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação, e com resolução própria, entendendo que a reprovação só se daria mesmo nesse cenário de pautas que excedessem uns 25% toleráveis pela legislação. E todas as ações que a gente passa a desenvolver, passa a ter foco nesse ano de 2021, relacionadas sobretudo a ensino e aprendizagem, estão muito de olho, estão muito levando em conta. como esses indicadores se comportaram em 2021, porque a gente entende que essa aprovação, nós temos aí alunos que foram aprovados em situações distintas, alunos que tiveram maior ou menor dificuldade no acompanhamento da fase remota e da fase híbrida, então todos esses foram olhares e cuidados que nós tivemos ao longo de 2022. Pode passar. Aí a gente entra no bloco de infraestrutura, né? Pode seguir, acho que o Pedro começa. Pois é. Eu sou Pedro Barbosa, superintendente de infraestrutura, e vou falar aqui sobre o artigo 2º, item 7, item BZ, que correlaciona a necessidade de recuperação da rede física, de acordo com os padrões básicos positivos, com respeito ao número de sala de aula. Então, a gente demonstra aqui nesse quadro, eu queria ir para a parte de baixo de manutenção, não, não, falar primeiro da manutenção das unidades escolares, e, bom, me desculpa, vou voltar aqui um pouquinho, eu queria falar primeiramente, frisar que a atuação da Seduc em relação à recuperação da rede física, se dá pela coordenação da superintendência técnica de infraestrutura, que é ligada direto ao gabinete do secretário. Tem como premissa demandas advindas da direção das escolas, das unidades, e também projetos especiais, como as escolas EPEC, de suas adaptações de infraestrutura, bem como por termos de cooperação técnica para reparo, para os telhados, por exemplo, com a E-BOM, e até mesmo por força de lei, com as ações de climatização e controle de incêndio e pane. E aí eu entro para os quadros, então eu dividi isso em três apresentações, a manutenção de unidades escolares em execução e as de necessidade de execução. O que são as necessidades de execução? São aquelas que já estão no nosso direcionamento, para o projeto pronto, faltando agora só mandar para a escola, para a unidade, para que seja feita a contratação por descentralização. Então nós temos uma atuação em descentralização, que é o nosso principal caminho da infraestrutura, da manutenção de infraestrutura. E nós temos então 105 unidades já atendidas, com 1.794 salas de aula, que essa relação é pedida pela lei. E em execução, que é já avançando para a descentralização, são 186 unidades, com 3.302 salas de aula. Em relação à climatização, nós temos então um total de 354 já atendidas, com 5.253 salas de aula e também já em avanço, 211 unidades, com 2.496 salas de aula. Na questão da prevenção de incêndio e pânico, nós temos atendidas 378 unidades escolares para 3.460 salas de aula e em avanço, não consigo ler? 637 unidades para 8.937 salas de aula. Vamos passar agora para o quadro abaixo? Esse slide demonstra nosso ponto de corte de atuação. Nós temos aí uma atuação em descentralização, que ela nos remete a alguns estudos empíricos, inclusive, e metodologias de análise. no estudo de empírico, um estudioso em economia, ele nos dá que 20% de causa resulta em 80% de problemas. Então, nós temos que avaliar esses 80% para saber em que, quantas unidades nós vamos atender. pegamos o nosso RTI, que é o nosso relatório de infraestrutura, e avaliamos ali, através do AHP, que é uma metodologia de geratização de problemas, como ficaria o nosso 80% de atendimento. e que nos deu ali, aumenta, por favor, o nosso número de atendimento bom, em 598 unidades escolares. Lógico que o ótimo seria 100% das unidades escolares, mas nós temos as dificuldades da atuação como descentralização de verba. Por isso, nós, então, agora no outro quadro, por favor. O próximo atleta. O próximo atleta. Voltamos ao som. Nós temos, desculpa, nós temos também aí nossos projetos especiais, que são as escolas ETEC, que são 50 unidades, com 800 salas de aulas atendidas, e também uma centralização, através de termos de cooperação técnica, para o próximo slide, com a EMOP, que está executando reformas de telhado de 103 unidades, que corresponde a 1.517 salas de aula. Esses números, eles somados, eles atendem a 444 unidades escolares contra a minha linha de corte de 500, volta naquele, 598. Então, nós estamos com o BEP, ainda de atendimento. Para isso, nós estamos aí tratando de avançar numa contratação de empresas para fazer, empresas especializadas, para fazer a manutenção dessas unidades. E, por isso, nós achamos que vamos ter uma atuação melhor, uma resposta melhor, no atendimento a essa lei. É isso que eu tinha que ver. Bom dia, deputado. Fala que é Leonardo Moraes, atualmente subsecretário de gestão administrativa. Pensar aqui, agradecendo ao senhor, pelo andamento, pela condição, todos os trabalhos aí, não somente hoje, mas durante todo esse período aí que nós pudemos estar participando das audiências. Agradecer também ao doutor Rodrigo Pacheco, doutor Zambuja, também a demais deputados que participaram ao longo do período aí na comissão de educação. Deputado Valdeck, deputado Sérgio Fernandes, deputado Mônio de Carvalho, entre outros. Trouxemos aqui, deputado, alguns números seguindo a legislação, de forma bem direta, sustenta, é para a gente ser mais dinâmico na apresentação. Escolas com laboratório de informática são 843 escolas, escolas com bibliotecas, 1114, escolas com quadra, fora esportivo, descobertas, aí separamos por o item, cobertas 838, descobertas 349, quadra escobertas, descobertas 158 no total. Escolas com laboratório de ciência, 562 escolas. Para a gente, vamos tomar, vamos tomar, claro que é assim, deputado, a gente tem trabalhado ao longo desse período, junto aqui com a, com a coisa da, da SUPIE, a gente tem uma demanda grande da, da atividade escolares, reparo das escolas, das coberturas principalmente, mas a gente acredita aí que a SUPIE, a frente desse projeto, ela, dentro do que o Pedro falou aqui, procurando atender, dentro do possível, maior escala, o mais sério possível, né? para cada cidade, para cada escola, a gente tem, tem mantido contato direto também, com nossos diretores regionais, para ver a criticidade, né? Então, não posso deixar aqui, de fazer meu agradecimento também, a todos os diretores regionais administrativos, tem pilotado isso, então, a gente brinca aqui, quando a temperatura sobe, a gente vem aqui, fala ali, a gente tem que correr com esse, com aquele, e aí a gente vai lá no Pedro, para, para poder uma ajuda, um auxílio, para, para tratar da melhor forma possível. E também, o pessoal da, da UDERG, o Pico, o senhor falou, tem, o representante da UDERG aí, a UDERG, ela tem, sempre que possível também, tem ajudado bastante, na, na condição, da criticidade, principalmente, dos colégios, que tem, algum tipo de problema, principalmente, para as coberturas, né, que é o que a gente entende, que é o mais, mais, por, por, as facilidades. É, dando sequência, a gente fala também, do projeto Escola que Transforma, também, desenvolvido em parceria com a UERJ, o projeto oportuniza, oficina de educação musical, com ênfase, na prática instrumental, e na composição de bandas, é, bandas e comparras, né, e também, pelo campo final. Nós temos 166 escolas, atendidas pelo, pelo projeto, é, e que, atendem diretamente, a, a cerca de 6 mil estudantes. Esse projeto, é um projeto, também, muito abraçado, pelas escolas, né, a música fala muito, é, direto ao nosso aluno, né, então, além de desenvolver, é, todo esse potencial musical, também, fortalece, e, 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 tem forte, é, possibilidade de, de apoiar na redução dos indicadores de, e, frequência, de abandono, de reprovação, essas escolas, são escolas, é, que ficam em regiões de baixo do DH, ou são EPEX, ou são também aquelas escolas que já tinham recebido instrumentos musicais, do EFNDE lá em 2019, então, todas essas escolas receberam, é, apoio para adquirir instrumentos, ou para complementar aquele quadro de instrumentos que já possuíam, e também contam com o apoio de instrutores, né, aí, é, disponibilizados por meio da parceria, e é um projeto, também, que a gente começa a colher muitos, é, resultados, e resultados gratificantes. É, a gente também, investiu bastante ao longo desse ano, na cultura digital, né, como, um conceito para a rede, então, qualquer escola, e, nós visitarmos hoje, tem o seu espaço maker, ou a sua sala maker, ou recebeu recursos, para adquirir, é, equipamentos, insumos, que pudessem garantir, é, de algum modo, a, a inserção. escola, é, esse investimento, os espaços makers, atende diretamente, a 698 mil alunos, 698 mil e 751, e, em 1.189 escolas, nós tivemos, também, a disponibilização, de Chromebooks, foram 30 mil e 66 equipamentos adquiridos, é, beneficiando, é, 1.199 escolas, e 696 mil 674 alunos, e também as salas interativas, né, nós estamos chamando de salas interativas, são aquelas salas, é, das EPECs, que tem a tela interativa, ou a solução interativa, né, que, que mais, que o diretor optou, né, foi uma decisão do diretor, então, em algumas escolas, a gente encontra, é, em algumas escolas, a gente encontra o projetor, é, interativo, é, esses equipamentos, é, beneficiam diretamente, 17 mil 658, em 34 escolas, né, a gente, a gente, eu fiz um acidente, desculpa, nós colocamos aí, 34 escolas, que são as 34 unidades, que, efetivamente, já estão, esses equipamentos adquiridos, instalados, mas, nós, já temos mais de, 16 escolas, recebendo os recursos, para fazer toda essa aquisição, de modo que, a gente vai chegar a dezembro, com 50 escolas, e aí, com o número, maior de alunos, diretamente, beneficiados, pode passar a próxima, é, nós fizemos uma tela, também, que a gente está chamando, de recursos, é, didáticos, né, são, materiais, livros de falar didáticos, materiais que apoiam, todo esse conceito, de cultura digital, todo, todo esse conceito, de um olhar diferenciado, para o aprendizado, então, a gente tem o letramento, material de letramento, matemático, é, voltado para os alunos, do ensino fundamental, né, sexto ou no ano, é, analisando os nossos indicadores, né, tanto, nas nossas avaliações internas, também, na, na, na nossa avaliação externa, e no SAEB, a matemática, é, 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 ainda, né, alguma coisa, que a gente precisa dar um olhar muito especial, então, nós temos 151 mil alunos atendidos, por esse conjunto de, de, materiais, em 546 escolas, nós também, é, temos adquirido um material, é, voltado para a tecnologia educacional, e, passando por projetos, né, projeto, maker, projeto de sustentabilidade, é um material muito diversificado, programação, então, é, esses materiais, é, beneficiam, 598 mil alunos, a gente destaca ali, professores atendidos, porque é um material que também, tem material específico para o professor, né, é, e atendendo a 1.092 escolas, o kit ENEM, o kit SAEB, é, mais voltado para os alunos do ensino médico, então, o kit ENEM atendendo 1.132 escolas, o SAEB, 1.085, todos esses recursos, eles, estão disponíveis em versão física, e também contam com plataformas, né, de suporte, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos professores. Ah, e ainda, quisemos destacar que alguns projetos, que são bem caros para nós, a ESCOEJA, né, é, 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 é o segundo ano que a gente realiza, esse ano nós conseguimos, realizar uma edição no primeiro semestre, e acabamos de realizar uma edição no segundo semestre, é, é uma atividade que tem permitido revelar talentos, na EJA, conhecer o que esses alunos e professores estão fazendo, são trabalhos maravilhosos, que chegam aqui para a gente, para etapas de culminância, mas que acontecem dentro das escolas, que permitem que as escolas se integrem, e que esses alunos também se engajem, a gente está mirando muito nesse projeto, é, na melhoria do, no fortalecimento do vínculo do aluno com a escola, na melhoria da frequência, a frequência na EJA, é um desafio, né, esse é um aluno trabalhador, que por vezes, chega à escola já cansado, e é bastante importante que essa escola seja acolhedora, seja dinâmica, e que esse aluno se sinta, é, motivado e engajado, a continuar o seu percurso formativo, né, a gente destacou também, aí, o Educação em Movimento, que beneficia os alunos em medida sócio-educativa, atendendo sete unidades escolares, e 461 alunos, sempre acontece, no período de recesso de julho, e das férias de janeiro, né, estão com atividades culturais e esportivas, é um projeto também muito bacana, e muito querido aqui. E o Conexão Gentileza, que foi um projeto que a gente idealizou no início desse ano, muito, escutando os diretores, né, que diziam pra gente, né, compartilhavam com a gente, como é que eles estavam percebendo, essa volta dos alunos do pós-pandemia, né, essa necessidade de acolhimento, de escutativa e empática, no restabelecimento das conexões, né, e com muito foco no afeto, no respeito, e a gente idealizou um projeto que apresentava pras escolas sugestões, um conjunto de sugestões, de músicas, de filmes, de atividades, que pudessem fortalecer todos esses aspectos que eu acabei de colocar, e as espias foram muito abraçadas pelas escolas, coisas muito bonitas nasceram daí, a gente fez uma combinância que trouxe só um pedacinho de tudo isso, mas cada escola realizou muita coisa bacana, e é um projeto pra gente que continua, né, ele fica permanente, dada a sua importância e necessidade. A Vivi segue aí com a atividade. E aí eu vou complementar com algumas atividades sugestões com instituições parceiras também, cabe ressaltar o marco de 22, com o retorno presencial em 100% das escolas, as atividades extracurriculares ficaram suspensas em 21, e além da análise técnica, né, pra esse ano de 2022, teve todo esse olhar afetuoso, que a Ana já ressaltou, incluindo com o projeto, é, gentileza, e esse olhar pro aluno, e que escola é essa que o aluno iria encontrar, né, uma vez que a gente tem um aluno de primeira série do ensino médio, que vivenciou o último ano presencial em 2019, o sétimo ano, e quando a gente pensa nas turmas de sexto ano, nosso aluno vivenciou o último ano presencial em 2019, o terceiro ano. Então é um lapso temporal grande, e as atividades têm essa missão de fazer com que o aluno permaneça também na escola, com uma diversidade atrativa pra eles também. Pode passar, Dudu? Aí tem o constativo por eixo, e aí a gente também coloca as instituições que não têm lido apoiado nesse período, a gente fechou 2020 com 34 instituições parceiras nessas atividades extracurriculares, e aumentamos pra 55, acho que é o ano. Então são oficinas, Digibir, desafio por um dia, que tem a proposta de reformular, a mancha de curta, animação, o circuito de heranças africanas, que tem feito um grande sucesso na rede, o Instituto de Pratos Novos, história, mobilidade social, lanterninha mágica com arquivo nacional, então os alunos têm tido a possibilidade de fazer vários passeios e atividades extracurriculares, também, teatro municipal, e outras instituições culturais, pode passar. Desafio 4x4, que foi realizado no Cartódromo de Boa Piquelim, faz game, traz toda a tecnologia, futuros cientistas, despertando, não explica o bem, não vejo o que, faz o pior ativo, né? Projeto da França Escola, que já acontece há bastante tempo aqui, junto com a Intercultural Brasil Pâncer, que agora nós estamos mais luz, Cidadania e Democracia desde a escola, o SESC, que retoma as atividades, não ainda em toda a sua potência, mas em alguns núcleos, são 4 unidades escolares de rotina, mas eles abraçam outras escolas nas proximidades do SESC, Projeto BIA, o Cidade Integrada, que traz o marco do Luiz Carlos da Vila, e no Clóvis Monteiro, em relação a atividades do Porto Aturno, esportivas, de idioma, de cultura, de artes, e o encaminhando a universidade, que também é desenvolvido com a UERD, que faz toda a sensibilização dos alunos para o acesso ao vestibular, incluindo a orientação do ENEM, auxílio nas inscrições, e preenchendo todas as lacunas, né? dos desafios que os nossos alunos têm nessa participação no vestibular. A hoje está em controle esportivas, aí tem todo o eixo de esporte, né? Atletas inteligentes, baixada social, vôlei, rumo náutico, pode passar, curso livre de coreano, esse não é uma integral, é um contraturno, logo a penário, pode passar. E a sustentabilidade, que cada vez a gente recebe mais instituições querendo desenvolver ações nessa temática. O mundo do trabalho, o SENAI, com frequência, ao longo dos anos, ele oferta vagas em gratuidade para a rede estadual, ajuda no ativimento também, fazendo essa integração dos alunos com as empresas, que eles possam ingressar através de jovens aprendiz, um programa de estágios e o Projeto Pro também faz essa integração do trabalho. E é isso. A gente fecha todo o roteiro aí da legislação e aí eu passo a palavra para o secretário. Bom, deputado, a nossa apresentação e a minha disposição e as ordens para qualquer espanhecimento. Obrigado, secretário. Quero, em primeiro lugar, registrar a presença do deputado Valdéia Carneiro, que eu chamo também para compor a mesa. Bom, vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, só queria fazer um destaque antes, que acabou que tem um slide aqui, que é de um tema que não foi feito referência, que não consta da lei, mas que é um tema relevante, que é a questão das vacâncias. A gente tem, durante todo o ano, tratado da questão da falta de profissionais na rede, e esse é um elemento importante, que eu acho também que a gente precisa tratar, quando a palavra voltar para a Seduc, eu vou pedir para falarem sobre isso. A gente sabe que houve a convocação de uma parte dos concursados, mas a gente entende que, diante da permanência das carências, a gente precisa enfrentar ainda essa questão com o planejamento para que a gente tenha mais convocações. nesse sentido, inclusive, temos a presença aqui do Ministério Público da Defensoria Pública, a gente entende que precisa avançar em medidas imediatas para que a gente não inicie o ano letivo de 2023 novamente com falta de professores na rede. Então, eu só quero pontuar essa questão e vou abrir a palavra aqui para os nossos convidados. A gente hoje tem uma audiência que a gente espera conseguir encerrar até as 12h30, então vou passar aqui inicialmente para os representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Eu quero registrar a presença também que faz parte da audiência pública junto conosco hoje, o Conselho Regional do Serviço Social, que agora também tem uma importância na nossa rede, como foi feita a apresentação, contamos hoje com mais de 800 escolas com assistentes sociais, então o Conselho Regional do Serviço Social passa a ser também uma representação profissional importante na nossa rede. E quero também registrar a presença aqui conosco da diretora São tantos papéis aqui com os nomes da diretora da Nádia Moreira também aqui junto conosco. Muito obrigado, Nádia, pela presença. E passo a palavra então para os representantes do Sindicato Estadual Profissionais de Educação, Diogo e Maria Eduarda Quiroga. Bom dia a todas e todos, os nobres deputados e deputadas, os companheiros profissionais de educação que assistem a essa audiência, principalmente online, a sociedade de maneira geral. eu queria iniciar uma intervenção nessa audiência ressaltando dois questões importantes que não têm diretamente a ver com a lei de responsabilidade educacional, mas eu acho que tem tudo a ver com a educação, que é uma nova menção ao fato de estarmos no ano em que comemoramos o centenário do professor Darcy Ribeiro e da importância da defesa e da luta da educação integral e dos CIEPs na história do Estado do Rio de Janeiro. E a segunda menção é que a nossa última intervenção em audiência pública no nosso sindicato, nós estávamos num momento importante no nosso país, às vésperas do segundo turno, e hoje podemos comemorar a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retornar à presidência desse país a partir de janeiro de 2023 e começarmos todas as lutas necessárias para superar a catástrofe que foi os quatro anos do governo Bolsonaro e a herança maldita que o bolsonarismo lega para o nosso país nesse momento, no próximo período, e que tem impactos diretos na educação brasileira e na educação do Estado do Rio de Janeiro. E fica um alerta ao governador do Estado que não basta ser eleito no primeiro turno, o povo que elege também é o povo que derruba, como o Bresola costumava dizer há anos atrás. E nós temos muitas lutas pela frente porque eu estava conversando com colegas aqui assistindo a apresentação e a vontade que os profissionais de educação da rede estadual do Rio de Janeiro têm é de se mudar para os slides da Secretaria de Educação. porque, com todo o respeito ao trabalho que as equipes trouxeram para a audiência, nossos colegas de trabalho em sua maioria, mas questões fundamentais ou não são abordadas ou tem uma diferença gritante entre os projetos e a realidade. Começar pelo que não foi mencionado. hoje o Estado do Rio de Janeiro paga o pior piso salarial para professores e funcionários do nosso país. O Estado do Rio é a segunda economia do Brasil, segunda arrecadação de impostos e está em último lugar entre as redes estaduais na valorização dos profissionais de educação. Não cumpre a lei do piso salarial nacional do magistério e no caso dos funcionários e funcionárias os vencimentos iniciais de carreira estão muito abaixo do salário mínimo tanto regional quanto o nacional. Para quem não sabe um funcionário de escola início de carreira no nível elementar o vencimento inicial é R$ 757,94 ensino médio é R$ 1.202 R$ 76,76 para 30 horas de jornada de trabalho estando abaixo do salário mínimo. O governo costuma argumentar mas não tem nenhum funcionário início de carreira porque não há concurso desde 1993 todos estão no topo da carreira tem trienes etc mas toda a tabela salarial ela é construída a partir de um piso dos pisos e esses pisos estão abaixo do salário mínimo regional e nacional e com a provável a luta que estamos tocando no momento pela valorização do salário mínimo acima da inflação se tudo der certo em 2023 o salário mínimo vai ser de R$ 1.320 e essa situação dos funcionários se agrava e dos professores e professoras os professores docentes em um 18 horas a maioria dos professores e os 30 horas também tem uma defasagem salarial em relação ao piso nacional hoje de 80.9% e os professores docentes em um 40 horas docentes em dois 40 horas também e os docentes em dois 22 horas 99% isso não são dados apenas da pauta salarial do sindicato isso é a tabela salarial que foi proposta pela própria secretaria de educação para o governo do estado para cumprir a lei do piso em 2023 e que o governo do estado do Rio de Janeiro retirou da lei orçamentária que está em discussão na casa o cumprimento do piso salarial dos professores e professoras a partir de 2023 os deputados e deputadas que estão discutindo a LOA tem que saber que o governo do estado não incluiu no orçamento de 2023 mais uma vez o cumprimento da lei do piso e a defasagem é essa que a gente acabou de falar nós profissionais de educação não aceitaremos mais um ano recebendo os piores salários da nossa categoria a nível nacional em redes estaduais de ensino não há recuperação fiscal que justifique uma coisa dessas segundo a discussão o governador do estado assim que foi eleito falou para toda a imprensa imediatamente ele esqueceu que prometeu em debate público na televisão que em 2023 pagaria o piso e na lei orçamentária que ele manda para casa não tem orçamento para a lei do piso e por outro lado fala genericamente de uma reforma administrativa e a gente não tem nenhuma discussão pública na educação sobre isso e sabemos o que se pretende quando se discute hoje reforma administrativa a nível nacional que são via de regra propostas retirada de direitos quebra de estabilidade de servidores públicos e uma série de retrocessos que nós não aceitaremos e que não são condizentes com o projeto de escola pública para as necessidades das classes populares que nós precisamos construir a reforma administrativa que o governo do estado precisa fazer na área da educação não tem nada a ver com o que é discutido hoje em PEC 32 governo Bolsonaro etc as reformas administrativas que nós precisamos por exemplo além da valorização salarial é por exemplo enfrentar as 13.638 vacâncias de profissionais de educação na rede estadual do Rio de Janeiro nós não temos na última audiência tivemos informe de uma pequena parcela disso de chamada de concursados até o final do ano mas que não chega nem perto dessa carência inclusive porque ela não é só de professores e professoras não está projetado por exemplo a chamada de inspetores de alunos do último concurso uma demanda concreta das escolas não há nenhuma menção ao processo de imigração para 30 horas projeto de lei dessa casa uma demanda importante da categoria e nós precisamos de novo concurso para professores e professoras de sala de aula para as equipes tecnopedagógicas que nós estamos vivendo uma outra parte do que eu vou falar um agravamento dos problemas sociais pedagógicos que foram piorados pela pandemia que as escolas simplesmente não tem equipe técnica pedagógica para enfrentar ou ela está em gradativa perda de quadros e funcionários administrativos as escolas não tem porteiros não tem inspetores de aluno não tem agentes administrativos não tem cozinheiros escolares concursados serventes etc e por último para passar para a companheira de sindicato nenhuma menção à animação cultural no âmbito da Secretaria de Estado da Educação nós estamos na eminência da demissão de animadores culturais em março do ano que vem e não temos solução construída pelo governo para que isso não aconteça as demissões de companheiros e companheiras construíram a animação cultural e educação estadual nos últimos anos mais de 20 anos de trabalho e o agradecimento do governo do Estado e da Justiça demitir esses companheiros próximos de se aposentar e nenhum projeto de revitalização da animação cultural que é cada vez mais necessário vocês perceberam vários projetos culturais e tal todos eles com parcerias as parcerias vêm e vão é a primeira vez que a gente vê muda o governo muda tudo não atende todas as escolas quando há um histórico a ser resgatado nessa rede da animação cultural com base em concurso público para que não se repita o que os atuais animadores culturais estão vivendo da sua vida funcional então é isso gente passar para a companheira Luta que segue bom bom dia a todos todas e todos sou Duda Quiroga estou na coordenação geral do CEP junto com o companheiro Diogo que iniciou essa fala e tenho muito acordo com toda a fala dele principalmente com a inicial a importância das lembranças desse momento queria voltar no tema da valorização dos servidores que o Diogo já chamou a atenção para a questão do piso tanto dos funcionários quanto o nosso piso nacional dos professores e professoras porque nesse documento apresentado tem uma parte que fala de valorização dos servidores e eu acho curioso o que a gente compreende como valorização porque para mim auxílio tecnológico auxílio alimentação e auxílio transporte ou abono não são valorização valorização é plano de carreira valorização é salário base digno porque é isso que a gente leva quando a gente aposenta então a gente precisa realmente que a gente se dedique a que nós profissionais sejam os nossos companheiros funcionários de escola sejamos nós professores não vivamos essa realidade que se vive hoje de estar abaixo do piso regional e nacional em mais de mil reais no caso dos funcionários e está com cerca de 80% abaixo do piso nacional no caso dos professores acho que é importante a gente frisar isso quero ainda chamar aqui atenção olhando os slides numa coisa que eu achei curiosa de 2019 para 2021 segundo a tabela que aparece aqui a taxa de abandono da rede estadual de ensino médio reduziu muito bastante inclusive ficou bem abaixo do nível nacional mas assim o número está frio e na apresentação também eu não consegui perceber quais foram as estratégias construídas para que esse número modificasse de tal forma porque se de fato a gente teve um diminuiu tanto a evasão eu acho que é uma coisa que é importante a gente saber é importante a gente registrar qual foi a estratégia usada para que a gente possa continuar garantindo que a evasão não aumente ou será que houve uma mudança na forma de fazer essa contabilidade nesse período se não está claro quando a gente olha esses números e para a gente seria muito importante ter isso mais esmiuçado mais mapeado para a gente possa acompanhar ver como é como é que vai ser dado desse ano e dos próximos anos que virão então assim acho que fundamentalmente queria fazer esse levantamento dessa dúvida reforçar a importância da gente suprir a ausência de professores que tem com novos concursos e também da questão da animação cultural que o Diogo trouxe aqui que nos preocupa muito e se a gente pode ter tantas parcerias com tantas instituições porque não podemos acolher e resolver a vida dessas que tem uma história com essa rede tem uma história com esse estado e tem um vínculo com as comunidades escolares e portanto inclusive compreendendo já com muita apropriação o trabalho pedagógico e as regionalidades especificidades locais termino saudando a gente ter uma lei de responsabilidade educacional que nos permite ter uma audiência dessas e poder estar debatendo no final do ano para construir estratégias para que o que está no slide se torne de fato realidade na nossa rede estadual que eu acho que é o desejo de todas nós muito obrigado Diogo Diogo Duda passa a palavra agora para o doutor Azambuja representante da defensoria pública do estado Rio de Janeiro bom dia bom dia a todas e todos faço uma saudação ao presidente dessa audiência pública deputado Flávio Serafini cumprimento também deputado Valdeck os presentes aqui presencialmente todos a equipe da Seduc pela apresentação agradeço pelos esclarecimentos durante a fala da Seduc e apresentação algumas dúvidas ficaram na minha mente e eu gostaria de compartilhar se a equipe conseguisse responder eu agradecia muito na apresentação dizem que existem vagas ociosas vocês conseguem precisar o local dessas vagas ociosas assim quais cidades bairros onde elas estão localizadas eu também verifiquei que houve uma queda no número de matrículas se comparar ao histórico de 2012 vocês atribuem essa queda ao que? e aí já fica de sugestão para a equipe já que agora a gente vai conseguir ter senso apesar desse governo federal que nos deixa comparar o número de meninos e meninas na idade escolar que vivem naqueles territórios na idade escolar de educação obrigatória atendidos pela Seduc e verificar se eles de fato estão em alguma escola ou não para tentar compreender porque essa queda vem acontecendo também me preocuparam me preocupou muito a questão das vacâncias havia olhado já esse slide antecipadamente a gente observa que ela não informa todas as vacâncias da rede porque elas só estão mencionadas aquelas posteriores à homologação do regime de recuperação fiscal há alguns anos atrás do primeiro plano de recuperação fiscal do estado então é bem provável que já haja esse número seja superior e queria pedir os esforços do secretário para que apresente um plano de ação como a gente já recomendou para repor o pessoal do magistério estadual porque assim existem vagas ociosas mas na verdade o que temos visto pelo menos na imprensa são tempos ociosos dos alunos que saem mais cedo vão para a aula não assistem todas as matérias então a gente precisa que esse tempo ocioso dos alunos seja suprido afinal de contas temos uma legislação nacional que diz o número mínimo de horas leitivas que devem ser ministradas e a gente infelizmente não tem conseguido proporcionar isso aqui no estado do Rio de Janeiro também me chamou atenção e aí para a equipe da Sedu que eu faço essa pergunta a gente sabe 2020 e 2021 tivemos a pandemia não havia orientação de fazer nenhuma retenção de alunos isso já foi bem pontuado por vocês mas eu esperava que fosse apresentado minimamente algum resultado de alguma avaliação diagnóstica porque a gente sabe que eles foram considerados aprovados mas que conhecimento que eles adquiriram durante a pandemia como é que está o nível educacional dos nossos alunos não sei se vocês têm essa resposta agora já tenho conversado com vocês sobre isso pedido algumas informações mas se vocês conseguissem esclarecer minimamente os resultados dessa avaliação porque dizer que teve 90 e uma taxa alta de aprovação para mim ficou muito vago sobretudo em vista dessa realidade concreta de orientação de não retenção de alunos e eu esperava realmente que a gente tivesse aqui algum debate sobre esses resultados da avaliação diagnóstica e do nível de aprendizagem dos nossos meninos também queria em relação às obras eu verifiquei que tem uma disparidade muito grande nos colégios em laboratório de informática fiz a conta aqui com as 1230 unidades escolares 68% das escolas tem biblioteca pela conta que eu fiz gente se eu tiver errado aqui minha professora de matemática vai me matar 90% das escolas tem biblioteca das quadras eu acabei não fazendo porque tinha quadra coberta quadra descoberta colégio com quadra coberta e descoberta então não consegui entender se todas as escolas estavam e fazer o número total e vi que laboratório de ciências só 45% das escolas tinham eu entendi que houve um esforço muito grande e muito bem vindo até por conta da tecnologia e do que a pandemia nos trouxe e da necessidade de cada vez mais utilizar recursos tecnológicos de investimento nessa área mas eu queria saber e lógico sabendo que cada escola tem seu potencial tem seu projeto tem suas potencialidades mas saber e lógico a gente tem que tratar desigualmente desiguais não tem a menor dúvida disso mas saber se existe pelo menos um projeto mínimo para esses os laboratórios de informática os laboratórios de ciência e as bibliotecas existirem pelo menos nas 1230 escolas que me parecem serem espaços essenciais para a gente produzir uma educação de qualidade ah perdão eu já disse isso em algumas outras vezes eu quando mais novo eu tinha a impressão de que eu gritava quando eu falava então quando eu falo em público eu tento falar baixo para não parecer que eu estou gritando e quando a gente grita a gente parece que está irritado eu também fiquei com uma dúvida e queria não sei se essa resposta já está pronta vocês optaram pelo que eu entendi nas 598 escolas que vão fazer reforma por licitar e contratar então um particular para fazê-las não sei se essa informação está disponível mas eu gostaria de saber qual é o orçamento previsto para essas 598 reformas vou chamar de 598 considerando o número das escolas e o status desse procedimento licitatório se já tem projeto executivo básico se já está fazendo cotação de preço no mercado e se tem alguma previsão lógica alguma previsão dessas reformas iniciarem porque a gente vê aqui que quase metade das escolas segundo os dados estão com necessidade de alguma reforma os desafios são muitos aqui as perguntas não são nenhuma crítica pessoal ao trabalho de vocês pelo contrário parabenizo mas a gente precisa avançar bastante aqui na na política educacional do nosso estado a gente vê que a gente passa um pouco de vergonha em relação a taxa de analfabetismo apesar de nacionalmente estar menor a gente não é na região sudeste não estamos bem a gente não tem investido o mínimo constitucional de 25% na educação conforme apura o tribunal de contas do estado então essas cobranças são feitas nesse espírito intuito de que a gente tem aí uma educação de qualidade para os nossos meninos e meninas obrigado pela fala e agradeço mais uma vez a oportunidade muito obrigado doutor Rodrigo Azambuja nossa palavra agora para o doutor Rogério Pacheco representante do Ministério Público aqui eu aproveito doutor Rogério para perguntar a gente tinha feito aquela denúncia sobre a carência de professores e a gente teve aquela convocação que inicialmente tinha conseguido só 50% do que tinha se proposto na convocação de 600 não se tinha conseguido a nomeação de 300 o governo estava fazendo uma outra chamada e a gente viu que ia ser assinado um termo de ajuste de conduta e a gente está preocupado porque a gente tem recebido as informações e a própria Cedua que nos informou há pouco mais de um mês atrás que a gente continuava com cerca de 16 mil turmas 16 mil tempos de aula sem professor e a gente vê aqui essa carência de 13 mil essa vacância de 13 mil professores então gostaria de saber como é que ficou aquele inquérito civil e se foi assinado o termo de ajuste de conduta sobre isso desculpe que a audiência pública não é com vocês é sobre a responsabilidade educacional mas acaba que os temas são correlatos então gostaria de aproveitar para esse esclarecimento público para a gente bem bom dia a todas e todos deputado Serafine secretário professoras, professores doutor Zambuja enfim sintam-se cumprimentados eu ouvi aqui atentamente o relatório eu acho que muitas dúvidas que já foram trazidas aqui a Ceduc vai ter oportunidade de responder são também dúvidas que eu teria a partir da apresentação então acho que seria interessante deixar um espaço para que a Ceduc pudesse responder sobre a questão da carência de professores nós temos feito já algumas reuniões com a Ceduc temos acompanhado esse problema já há algum tempo e na última reunião ficou acertado que a Ceduc ela fará aí todo um esforço administrativo para concluir o chamamento de 600 professores e para ampliar esse chamamento para mais 2 mil professores eu acho que talvez a própria Ceduc também possa esclarecer as dificuldades que tem tido nas convocações e ficou nós pré-agendamos uma data que seria o dia 28 de novembro para assinatura desse documento mas há uma possibilidade de que esse documento seja assinado pelo governador também e por conta disso talvez essa data não possa ser mantida porque se eu não me engano o governador está em viagem enfim estaria de férias mas é isso está sendo o acordo está caminhando nesse sentido para que se conclua a convocação de 600 e para que sejam chamados até o primeiro trimestre do ano que vem mais 2 mil sem prejuízo da realização de novos concursos públicos também porque esses concursos são antigos e parece que parte das dificuldades que a Seduc relata na convocação desses candidatos vem daí o fato de serem concursos antigos bem então são os esclarecimentos aqui que eu poderia prestar fico à disposição para participar de qualquer reunião com a comissão com a secretaria com os professores com a defensoria sobre qualquer assunto obrigado muito obrigado doutor Rogério e chamo então para fazer uso da palavra agora representando a DERJ a Bruna Azevedo do patrocínio obrigado Bruna pela presença e também Nádia Moreira bom dia obrigada a todos e todas pela oportunidade para a gente estar aqui enquanto associação é sempre bom a gente lembrar que a DERJ é a Associação Diretores do Estado do Rio de Janeiro e lembrar que nós somos professores nós estamos na direção mas nós somos professores e isso que é a nossa base e o nosso chão é sermos professores na função de direção de gerir uma escola pública de qualidade efetivamente algumas questões eu pontuei aqui para a gente falar acerca dos temas apresentados e eu tentei dividir um pouquinho por área então assim pensando na questão administrativa e financeira a gente tem uma preocupação que não está nessa lei mas assim quem está no chão da escola todos os dias tem essa problemática que é a questão da merenda escolar a gente teve um pequeno reajuste esse ano mas hoje somando a verba de merenda federal e estadual a gente tem um real e doze centavos para dar duas alimentações ao aluno que estuda no ensino regular então a gente tem que dar o café da manhã e o almoço com um real e doze centavos por aluno o que é inviável o que é impossível se a gente pensar basicamente no preço de um suco de um pão de um leite da carne do feijão do arroz enfim e aí a gente enquanto diretor se vira fazendo diversas substituições óbvio dentro do permitido pela Secretaria de Educação mas é um desafio diário se a gente pensar ainda mais no mundo pós pandemia ainda na pandemia mas com os reflexos disso se antes a gente tinha um quantitativo X de alunos comendo na escola hoje a gente tem 2X é um número a gente tem uma dificuldade econômica muito maior e uma necessidade maior do aluno se alimentar na escola então isso quem está no chão da escola a gente tem sofrido muito o impacto disso dos alunos a gente sabe que muitos alunos se alimentam basicamente na escola e a gente vê que isso não tem sido dado a atenção devida tanto pela esfera federal estadual porque esse valor é absurdo a gente pensar que um aluno se alimenta diariamente com 1 real e 12 centavos numa escola pública é inviável então assim quando a gente apresenta em reunião de pais os DOs a renda per capita que é a verba per capita que a gente recebe os pais se assustam e aí entendem porque os alunos reclamam que estão comendo pouco estão comendo menos então é uma necessidade a gente sabe que a comida a alimentação reflete no aprendizado uma criança com fome não alimentada não aprende como uma criança bem alimentada então assim é urgente essa revisão e uma necessidade de uma constância dessa atualização não serem momentos pontuais a gente tem uma revisão de alguns centavos mas anualmente ou mais do que anualmente de acordo com a inflação e com a alta dos preços da cesta básica por exemplo a gente ter reajuste então assim é necessário que se pense formas desse valor ser sempre revisado e atualizado à medida que a necessidade é urgente no chão da escola para além disso a gente tem uma questão de verba de manutenção que também está muito defasada muitas escolas que foram climatizadas como a que hoje eu estou diretora a gente tem uma necessidade maior com os aparelhos de ar-condicionado novos que nós somos responsáveis pela manutenção deles então a gente não tem uma previsão dentro da verba de manutenção para que a gente contemple agora uma nova necessidade e o que é mais grave que foi falado na reunião que tem algumas já em ação mas escolas não climatizadas hoje em 2022 tem escolas hoje que os alunos tem somente ventiladores a gente pensar no verão de fevereiro março é insuportável estudar numa escola não climatizada hoje e isso ainda acontece a gente sabe que existem processos tramitando e ações mas existe uma amorosidade muito grande hoje e nós que estamos na ponta somos cobrados diariamente pelos nossos alunos pelos pais pelos professores pelas condições como os colegas do CEP falaram pelas condições de trabalho desse professor dentro da escola então assim é urgente essa necessidade de tentativa de acelerar esse processo pensando na saúde basicamente do nosso aluno e dos nossos servidores a gente também tem uma questão de escolas compartilhadas em algumas regionais como a Metro 3 por exemplo da Nádia que tem um número muito grande de escolas compartilhadas e o termo de sessão se eu não me engano é de 2011 e tem uma necessidade muito grande de atualizar esse termo de sessão porque várias questões pedagógicas refletem nisso e aí se embarrera por causa do termo de sessão e por causa das limitações que o diretor e que a escola compartilhada tem em usufruir daquele espaço amorosidade dos processos a gente tem muitas escolas com problemas a minha por exemplo de telhado tem escolas que tem problemas de muro na Metro 7 tem escola com problema de vestiário de quadra com grande possibilidade de cair não pode usar ter editado oferecendo riscos aos alunos por mais que esteja interditado a gente sabe que o espaço escolar o aluno transita por aquele espaço então assim existem questões já antigas e que tem havido uma amorosidade muito grande para a resolução desses problemas grandes como quadra cobertura ou reforma enfim muitas questões a prestação de contas como foi citada nós enquanto diretores a gente precisa sempre pontuar que essa mudança da prestação de contas nós pontuamos na reunião com o CEDUC que traz uma série de outras sobrecargas para nós diretores e o nosso caminho não é de ir contra o que precisa ser feito de dar transparência ao processo não é isso mas quando a gente tem uma ausência muito grande de vários membros de uma equipe técnica que seria necessário como também os colegas do CEP falaram a gente tem uma sobrecarga cada vez maior dos que estão na gestão da escola então a gente tem uma demanda maior e a gente também tem um atropelo de algumas ações a gente teve lá a formação mas assim há também uma crítica que como foi o doutor Rodrigo falou não é uma questão pessoal mas acho que é uma questão profissional que a gente precisa pontuar questões a serem melhoradas a gente teve um encontro de um dia para apresentar o novo módulo mas a gente não consegue enxergar isso como uma formação uma formação a gente precisa sentar fazer juntos construir juntos e tem tido algumas algumas rugosidades digamos nesse processo que a gente precisa aprimorar como a gente falou também lá na formação é preciso que a gente quem está no fazer diário da escola participe das decisões antes para que a gente construa junto esse processo então assim rapidinho a questão da falta de profissionais e professores os colegas falaram tem sido muito grande a gente precisa de uma capacitação a gente vê aqui nessas tabelas apresentadas uma série de encontros que a gente entende como reuniões de trabalho sendo colocados como formação como capacitação mas a gente não vê isso na prática na rede a gente precisa de capacitação mesmo do professor fazer cursos maiores de extensão de diversos temas se a gente pensar no novo ensino médio a gente tem um desafio gigante com professores desatualizados essa é a realidade para praticar para lecionar outras matérias que não estão na nossa formação de origem e a gente precisa que a Seduca enquanto executora forme e capacite os professores e nós na gestão para que a gente consiga de fato formular e efetivar um novo ensino médio de qualidade e não de acordo com o professor que sobra tempo a gente coloca então para tal matéria isso não é garantir um ensino de qualidade e estou correndo aqui algumas coisas os livros os quatro livros que foram apresentados a minha pergunta o meu questionamento é será que essa era de fato a maior necessidade a ser atendida com esse volume de verbo será que foi consultado o chão da escola para que nós apresentássemos o que talvez fosse mais prioritário nesse momento investir livros são importantes e sempre serão mas a gente recebeu esse material ao longo do ano sem ter um planejamento lá em fevereiro junto com os professores de como seria o ano de como planejaria de como utilizaria esse material e aí a gente vai tendo uma sobreposição de ações e de materiais que a gente não consegue de fato planejar para usar da melhor forma possível e enquanto isso a gente tem uma série de necessidades da escola para que ela seja tecnológica para que ela consiga lidar com essa tecnologia então assim a gente tem 20 Chromebooks na escola que eu dirijo e o mínimo o máximo de uma turma minha é de 36 alunos então não tem uma turma que consiga usar o Chromebook para todo mundo então a gente precisa conseguir articular isso para que essas melhorias essas ferramentas que chegam na escola a gente consiga de fato efetivar na prática do professor é que nem aquela história antiga quando tinha um livro para três alunos não resolve não garante o acesso então a mesma coisa para essas outras ferramentas que a gente recebe obrigada obrigada professora Nádia quer complementar peço um pouco de brevidade porque a gente está com o horário correndo obrigado Nádia bom dia a todos para complementar o pessoal meus queridos da CEDUC a mesa toda aqui aos colegas do CEP em particular eu gostaria de complementar todo o posicionamento concordo plenamente com a fala do CEP em função da defasagem da desvalorização dos profissionais de educação acrescento ainda que esse levantamento deve ser feito porque eu pelo menos eu já tinha feito um conhecimento disso nós tivemos na última década uma queda muito grande hoje nós temos um número muito maior de profissionais que atuam e que estão deixando a educação não só por falta dessa valorização do reconhecimento mas também por problemas de saúde então é preocupante a ideia de que o instituto semestre por exemplo mostra um déficit de profissionais da educação básica que poderá chegar até 235 mil profissionais em 2040 então nós começamos a avaliar que a a rede tem um um aceleramento muito forte com relação a queda de profissionais para os próximos anos e como nós vamos repor esses profissionais dentro das unidades escolares essa é uma preocupação a questão da implantação do novo ensino médio é fundamental ela traz uma visão de futuro que deve ser observada mas com o máximo de atenção para isso a necessidade da disponibilidade de infraestrutura nas unidades escolares se não tivermos isso não tem como priorizar uma educação digital se o wi-fi não funciona se as comunidades não tem essa possibilidade já tive a oportunidade de conversar com alguns subsecretários superintendentes na sede e há um diálogo de formação sobre essas pontuações que precisam ser levadas em consideração em ouvir os representantes dos professores os representantes dos diretores porque são eles que fazem a educação acontecer com relação a parte da alimentação escolar há necessidade de que seja preservado isso até porque o artigo 10 da resolução da Câmara de Educação Básica número 2 ela diz que dispõe sobre esse atendimento da alimentação escolar e no programa dinheiro direto na escola a todos os alunos da educação básica e nós temos na rede algumas escolas que não dispõem de cozinha algumas escolas que estão em prédios alugados também tendo que passar entregar o proprietário que é de direito como é que ficam esses alunos a fome ela tem pressa hoje ela tem nome sob nome e ela traz uma família junto então essas preocupações começam a ser discutidas de que forma a disponibilidade e a preocupação da sede com relação a como essas crianças para o ano de 2023 vão suprir essa alimentação uma outra preocupação é não só com as escolas que não tem a disponibilidade de espaço para isso que são as cozinhas para fornecer alimentação aos seus alunos mas também com relação a de que forma são construídos esses cardápios aonde você pode ter no contexto social inserida a produção como das escolas Etex em relação e alguns com a horta escolar concluindo isso aí está sendo feito de que forma a especialização uma vez que o programa do novo ensino médio e essa proposta que foi feita ela deve ser construída pelos alunos e não por um jardineiro então existe a educação a formação da educação ambiental para isso e a gente não está vendo isso acontecer nas escolas então esse campo de interesse dos jovens em participar ele tem que participar da própria comunidade escolar e não por uma imposição dos programas criados e instituídos pelas resoluções CEDUC no mais eu peço a vocês muito obrigado pela oportunidade e espero que possamos trabalhar mais de forma conjunta e não esquecer a CEDUC precisa criar uma condição de disponibilização de verba única apenas para que as escolas possam iniciar o ano letivo de 2023 com a renovação dos seus utensílios de cozinha muito obrigada a todos obrigado uma boa tarde muito obrigado Nádia e eu chamo para fazer uso da palavra agora representante do conselho de alimentação escolar boa tarde já agradeço o convite deputado Flávio Serafini que em seu nome cumprimento toda a mesa eu realmente vou concordar com o representante do CEP que a apresentação gostaria de estar no mundo da apresentação da CEDUC muito interessante ver e vou reforçar a fala da Nádia que também é conselheira do CAE nós temos várias escolas sem sem cozinha sem refeitórios algumas escolas que necessitam de reparos urgentes nas cozinhas o conselho tem pedido reiteradamente que isso seja feito que isso seja levado em consideração e não temos visto isto como parâmetro e isso nos preocupa muito no início agora do ano letivo a outra questão é a a representante do CEP da DERJ falou a questão da substituição né dos alimentos nos preocupa muito a falta de capacitação dos gestores nesse quesito lembrando que os diretores não são nutricionistas com isso a gente teria que fazer cardápios efetivamente que possam ser cumpridos e não substituídos por que que são substituídos porque o valor do per capita não suporta o valor do cardápio então se vai fazer um cardápio que custa mais do que um real e 14 temos que repensar como fazer né sabemos que não são os 100% dos alunos que comem né hoje a gente pelo levantamento que o que o Caio fez em torno de 80 a 90% mas algumas escolas tem 100% e aí as substituições acabam sendo feitas não obedecendo o nutricional do do todo né do mês e aí a gente tem que pensar que podemos ter muitos alunos diabéticos né e aí a gente vira o problema de saúde a outra questão que me preocupa é a questão que a que a Nádia também falou e que nos preocupa muito essa questão das hortas é as hortas estão sendo feitas por jardineiros qual é a interface com os alunos e os professores como é que quais foram os alimentos que realmente vão constar dessa horta e vai haver o aproveitamento que também fazer uma horta só de alface também não adianta é super bonitinho é ótimo mas o alface vai dar uma vez e depois até dar de novo então como é que isso está sendo tratado a outra questão que não foi falado é cadê a agricultura familiar nisso eu acho que é importante a gente pensar cadê a agricultura familiar nós estamos em novembro a chamada pública não foi feita então mais uma vez mais um ano não teremos agricultura familiar no período totuletivo também reforçar a questão do cardápio acho que a gente tem que repensar essa forma do cardápio para que facilite a vida do diretor o diretor não tem só a merenda escolar para fazer e ele acaba ficando muito sobrecarregado com essa questão principalmente para dar conta para os pais então é importante e queria muito que o secretário levasse isso em consideração e principalmente o pessoal da engenharia prestar atenção como estão sendo feitas essas obras né e observando principalmente a legislação das cozinhas porque a gente tem visto cozinha com forro de pvc com coifas que não podem ser usadas cozinhas que tem instalação de gás de forma precária então assim tudo muito lindo maravilhoso os ppt's mas gostaria muito que o secretário levasse isso em consideração de pensar o nosso alunado e os nossos diretores que são as pessoas que estão ali né e aí por último a questão da capacitação das manipuladoras sabemos que as manipuladoras são todas terceirizadas mas é obrigatoriedade do contratante cobrar uma capacitação e até estive né com o subsecretário leonardo há cerca de 15 dias mostrando qual foi a capacitação que foi feita para as manipuladoras lavar as mãos tratar bem os alimentos isso não é capacitação para alguém que vai cozinhar para alunos uma cozinha industrial então queria muito que a Seduc entendesse quando a gente fala dessa da alimentação escolar pensar que tem uma legislação e que deve ser observado e escuta dos diretores né e reforçar também a questão que a Nádia acabou de falar dos utensílios porque gente é uma vexame a gente chegar em escola e ter utensílios de péssima qualidade e estragados eu acho que não tem mais e aí vou reforçar aqui tanto o livro e aí coisas outras coisas que poderiam também ter sido adquiridas e não foi então tenho espero que a gente planeje isso para 2023 esperando que o dinheiro chegue lá antes do orçamento abrir né agradeço a todos e precisamos fazer mais audiências públicas para discutir isso bom dia muito obrigado Sandra sem dúvida nenhuma a questão da alimentação escolar é uma questão que o ano inteiro nos preocupou e que a gente sempre tem que voltar ao assunto bom agora chamo para fazer uso da palavra Flávio Lopes do Conselho do Fundeb bom dia a todos e a todos deputados presidentes e deputados presentes aí na na casa e aos servidores que estão na Seduque assim não vou ser repetitivo acho que todos que falaram antes de mim relataram mas dois pontos não posso deixar de repetir que é um pouquinho o Diogo meio que o que o Diogo estava falando eu estava pensando como estava na apresentação é vendo a apresentação que a gente vê que é um conflito de realidade entre a realidade da realidade com o que a Seduque apresenta com o que de fato se tem na ponta principalmente no que se refere aos projetos e no que se refere à estrutura e colocando uma coisa da pessoa asambuja as escolas tem uma disparidade muito grande porque muitas delas foram feitas e organizadas em espaços de jeitinho onde dali foram se construindo puxadinhos e esse puxadinho esses puxadinhos são puxadinhos que se ficaram até hoje em dia um exemplo disso é o próprio Lezinho que seria uma estrutura temporária e que hoje já dura mais de 25 anos são unidades em cima que já duram mais de 25 anos então essa é um pouco da lógica que o Estado se estrutura para manter a educação básica então você acha que a realidade dos slides conflita muito com a verdade com a realidade que as escolas apresentam então acho que no que se refere à infraestrutura a Seduc vai precisar para os próximos anos fazer uma reformulação nesse processo a exemplo do que ela fez com a CETEC onde a Seduc aplicou 3 milhões de reais em 50 CEPs para fazer reformas de 50 CEP reformas e aquisição de equipamentos e não dão nenhum tipo de segurança para que esses equipamentos possam estar nessas unidades e contra é contra partida as outras unidades muitas das vezes até para a cota mensal tem tido dificuldade para se manter com a cota mensal enquanto isso 50 CEP receberam 3 milhões de reais em torno de 3 milhões de reais então acho que isso é a lógica da disparidade que o Estado tem o Estado ele privilegia o que ele vai investir de acordo com o seu projeto e na verdade não olha para a rede como um todo e nesse caso vai só aumentando essa disparidade vai só aumentando essa precariedade dos espaços físicos das unidades e outra coisa é no que se refere a valorização dos profissionais de educação não há de se negar que teve inclusive com fala nossa com uma construção e proposta do CEP que era fazer a correção do auxílio de transporte e do auxílio de alimentação que estavam defasados há muito tempo na verdade foi só uma reposição e o auxílio de alimentação de investimento já está defasado novamente ele já vem enfrentando uma defasagem de mais ou menos 12,5% porque ele foi corrigido ano passado e a inflação de lá para cá já correu 12% e no que se refere ao vencimento o vencimento ele para mim ele é o central da mola propulsora ele é o central no espaço na discussão no espaço escolar porque você não vai ter uma educação de qualidade se você tiver os profissionais com o pior salário do país e essa é a realidade colocada e frente a essa realidade a gente pode tentar pensar a rede com os melhores equipamentos vai fazer uma super reformulação estrutural vai implementar N projetos mas se você não garantir profissionais valorizados nada disso vai ser sorti efeito porque ninguém trabalha somente por amor as pessoas trabalham porque elas precisam se sustentar e elas trabalham e o trabalho dela precisa ser valorizado uma outra preocupação também colocada pelo defensor Aron Asambuja se eu tiver errado depois você pode me corrigir uma preocupação que vem causando na análise dos dados principalmente do Fundeb é que desde 2021 com o crescimento do fundo o Estado ele veio ampliando a aplicação dos recursos para além do pagamento de profissionais de educação que era uma coisa que acontecia até 2020 para outras áreas e isso vem me gerando um pouco de preocupação porque se o Estado sistemicamente já não aplicava um mínimo constitucional desde 2016 segundo o relatório do Ministério Público que segurou a ação que o Ministério Público tem inclusive o Estado está para assinar um termo de ajuste de conduta de devolução de mais ou menos 3 bilhões de reais já não cumpriu o mínimo constitucional agora o Estado avança na aplicação dos recursos do Fundeb para poder garantir manutenção do desenvolvimento do ensino das unidades de ensino com a cota extra com o pagamento das cooperativas contratadas financiarizadas repartição da cota extra repartição da cota extra e isso vem causando uma preocupação porque pode ser que mais uma vez o Estado do Rio de Janeiro não vai cumprir o mínimo constitucional e óbvio não cumpre o mínimo constitucional porque não investe e não faz o melhor desenvolvimento das práticas de ensino não valoriza seus profissionais e não garante uma estrutura mínima para que todas as escolas possam funcionar bem e isso é só um reflexo que contrasta com os slides e com a apresentação feita pela CEDU Vamos concluir deputado Muito obrigado professor Flávio tem feito esse acompanhamento importante da aplicação do Fundeb infelizmente esse ano a gente deve colocar essa questão para a CEDU também parece que a gente não vai ter a sobra do Fundeb dentre outras razões porque a CEDU tem aumentado os gastos com o pessoal com o Fundeb que leva a sobra do orçamento da CEDUC e não cumpre os 25% e esgota o Fundeb no que diz respeito a valorização dos profissionais mas vamos fazer a usar a palavra agora o representante do Conselho Regional de Serviço Social Alexandre Alexandre está aqui conosco bom então gostaria de chamar representante do Fórum Estadual de Educação Fabiana Rodrigues bom dia já boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todos doutor Rogério a CEDUC eu vou na verdade trazer dois pontos que para mim são fundamentais pensando a partir dos dados que a CEDUC nos traz no dia de hoje não posso deixar também de ressaltar aí a vitória que tivemos nessa eleição com a eleição do nosso presidente Lula então acho que começaremos aí a voltar aos trilhos de alguma forma são duas questões que eu acho importante a Duda Quiroga já tinha trazido como é que chegamos a esses números de evasão de reprovação se entendemos que em 2020 o encaminhamento da CEDUC foi qualquer tipo de sinalização do aluno mesmo que tenha sido uma presença dele em março seria contabilizado como aprovação então em 2021 a gente quer entender quais foram as estratégias para que esse aluno retornasse à escola e para que isso caminhasse a gente ter um índice aí que sai de 8 8,9% em 2016 e chega a 2,3% em 2021 então acho que as estratégias são fundamentais e lembrando que nós estamos falando hoje de uma realidade de em 2021 de 718 mil matrículas né uma redução aí de 43% no número de matrículas que formos olhar os números da mesma secretaria em 2009 tínhamos 1 milhão 253 mil matrículas então olhar esses dados sem compreender a série histórica é achar que estamos vivendo uma realidade educacional que efetivamente não estamos né e que mais grave ainda uma realidade que está à deriva à deriva porque não temos somos um único estado da federação que não temos um plano estadual aprovado o plano estadual ficou guardado na casa civil do poder executivo por 3 anos e só caminhou para a Lerje porque foi provocado pelo ministério público então a gente pensa os dados e não temos um norte para entender se esses dados eles estão atendendo aquilo que a sociedade civil junto com a SEDUC buscou construir lá em 2019 que já está desatualizado inclusive vamos ter que repensar se aprovamos esse plano atrasado ou se reformulamos esse plano pensando já em 2024 para o novo plano nacional de educação isso é muito grave nós somos o único estado da federação que não tem um plano estadual de educação aprovado então sem um rumo sem saber de onde saímos aonde estamos e aonde queremos chegar e aí trabalhando com dados que nos criam a falsa ilusão de que a educação do estado está ótima de que a aprovação caminha de que não há fechamento de turmas de que a educação de jovens e adultos ocupa um espaço importante de que temos formação para professores de que temos projetos de que está tudo bem com financiamento quando na verdade sabemos que isso não acontece então é fundamental a gente repensar pensar um plano estadual de educação que nos dê parâmetros porque sem parâmetros fica muito difícil olhar esses dados agradeço a participação concluir já obrigado deputado muito obrigado Fabiane e reitero então o chamado ao representante do CRES do Conselho Regional de Serviço Social Alexandre que vai fazer uso da palavra bom acho que ele teve que se ausentar apesar de estar logado aí então eu chamo o deputado Valdeque Carneiro para fazer uso da palavra obrigado deputado Flávio Serafini eu quero naturalmente em primeiro lugar saudar as representações que participam desta audiência pública o CEP a DERJ a Defensoria Pública o Ministério Público o Conselho Estadual de Alimentação Escolar o Conselho Estadual do acompanhamento do Fundeb o Fórum Estadual de Educação e naturalmente saudar igualmente a equipe da Seduc na figura do secretário Alexandre Vale eu quero fazer algumas observações eu cheguei a audiência já estava em curso mas estou com o material da apresentação aqui é possível que algumas perguntas minhas talvez tenham sido esclarecidas em uma fase anterior a minha chegada aqui durante a apresentação mas ainda assim vou fazê-las quero pontualmente Flávio para ser bem objetivo em função do nosso tempo primeiro trabalhar com um pressuposto que é um pressuposto que nos foi dado pela conjuntura qual seja estamos fazendo o balanço do ano de 2022 da Seduc de um governo que foi reeleito consequentemente eu quero também aqui levar em conta dados desse balanço e dados do governo reeleito para projeções do governo reeleito para o ano de 2023 e queria começar fazer topicamente primeiro eu queria entender porque que não consta da apresentação e porque que não houve nenhuma observação se houve antes da minha chegada eu me excuso é sobre a questão do processo de eleição de diretores nas escolas estaduais nós passamos o ano tratando disso nós estamos com os prazos inspirados enfim então queria já saber da Seduc qual é efetivamente o plano qual é a estratégia qual é o calendário para que a gente possa resolver esta questão disciplinada em lei aqui no estado do Rio de Janeiro então esse é o primeiro ponto e em conexão com a questão da eleição e fazendo um link do tema com a questão das direções das escolas eu queria eu queria também insistir no ponto que já foi mencionado me preocupa muito que a gente possa ter um processo que não é de agora que vem se acentuando um processo que eu chamo de burocratização do trabalho das direções escolares com planilhas relatórios intermináveis a serem preenchidos agora acrescentando esse compromisso não apenas com a aquisição de gêneros alimentícios mas programando cardápios da merenda escolar e isso associado a uma redução das equipes que compõem o quadro técnico de gestão das escolas há uma defasagem também histórica então tudo isso agrava o papel do diretor sobretudo a liderança principal que ele deve exercer na escola que é a liderança pedagógica então eu me pergunto nesse sentido qual é a estratégia para a gente enfrentar esse problema e a quantas anda o cumprimento da lei que nós aprovamos aqui na assembleia para garantir as 40 horas para os profissionais que integram as equipes de gestão das escolas estaduais enquanto eles estiverem investidos dessa responsabilidade então eu queria trazer esse segundo tópico o terceiro tópico eu vou apenas repisar não vou repetir porque a intervenção do CEP me contemplou mas lembrar da situação grave da animação cultural na rede estadual de educação do Rio de Janeiro nós estamos às portas às vésperas da demissão de profissionais recentemente aqui na Alerje nós tomamos algumas iniciativas legislativas nesse sentido queria saber qual é a posição da SEDUC como a SEDUC vê o lugar da animação cultural nas escolas estaduais sobretudo na perspectiva da retomada de uma ideia de educação integral e o que fazer em relação a esse tema nas escolas estaduais quarto ponto parece haver um comprometimento até um certo risco no campo da segurança alimentar e nutricional dos alunos na rede estadual de educação em função das questões daqui já trazidas eu não vou repetir mas como resolver o problema de que hoje 56 centavos por refeição porque se são duas refeições e se por dia representa um real e 12 centavos 56 centavos por refeição por aluno isso não certamente isso limita muito a garantia não só da boa alimentação mas da alimentação com qualidade nutricional então qual é o plano qual é a estratégia como enfrentar como superar esse problema em relação a carência docente é um número estrondoso trazido pela própria Seduc eu quero saber se a menção feita pelo doutor Rodrigo do Ministério Público corresponde exatamente o que a Seduc pretende fazer porque havia Flávio aquela convocação de 600 e há um planejamento de convocar mais de 2 mil no início do ano de 2023 é isso mesmo esse é o plano para enfrentar para começar a aplacar essa carência que a Seduc apresenta como sendo de mais de 13 mil 13 mil 638 vacâncias então queria trazer esse ponto avançando rapidamente queria saber também há quantos anos usando a mesma expressão o cumprimento da lei da migração para carga horária de 30 horas lei discutida item por item artigo por artigo com a Seduc foi uma lei que o parlamento fez junto com a Seduc o tempo todo eu e Flávio particularmente nos debruçamos sobre o texto da lei com a Secretaria de Estado de Educação a quantas anda o planejamento o que fazer como fazer quando fazer para o cumprimento desta lei queria acrescentar ainda topicamente indo rápido aqui tem uma lei de 2021 em vigor no Rio de Janeiro que ao regulamentar o estatuto estadual da liberdade religiosa disciplinou nesta lei específica a política de enfrentamento a intolerância religiosa no contexto escolar queria saber se tem algum elemento de balanço sobre o cumprimento desta lei nas escolas estaduais vinculadas a Seduc já que nos slides a exposição está bem completa bem diversificada mas nos slides não consta elemento de balanço sobre esse tema então queria saber se é possível algum balanço nesse sentido sobre bibliotecas escolares o número pelo menos trazido aqui pela Seduc um número expressivo de escolas tem bibliotecas escolares mas eu pergunto qual é a situação da presença de bibliotecários e bibliotecárias para dirigir essas bibliotecas como manda a lei é uma lei em vigor no Brasil há muito tempo então como resolver eu sei que não é fácil de uma hora para outra chamar mil bibliotecários mas assim é preciso ter um plano para ir enfrentando a obrigatoriedade fixada em lei e a necessidade de termos bibliotecários e bibliotecárias dirigindo as bibliotecas das nossas escolas da rede estadual então qual é o plano qual é a estratégia assim vou concluir também me chamou a atenção já foi falado e eu não vou avançar nos indicadores de aprovação sobretudo nos anos de 2020 e 2021 anos difíceis dificílimos queria saber se tem algum elemento de caráter mais qualitativo para a gente ter uma noção sobre a evolução das aprendizagens nessa temporada difícil que foi o epicentro da pandemia 2020 e 2021 e saber qual é a estratégia em curso e qual o balanço da adoção dessa estratégia em relação à recuperação das aprendizagens nós sabemos que houve muita defasagem muitos estudantes e não foi só na rede estadual de educação do Rio de Janeiro muitos estudantes viram as suas dificuldades de aprendizagem aprofundadas na pandemia as igualdades educacionais se aprofundaram o acesso aos portais digitais foi difícil para boa parte dos estudantes então qual é a estratégia em curso de recuperação das aprendizagens qual é o balanço feito nesse sentido até o presente momento e por último Flávio eu queria eu queria assim endossar a preocupação não vou repetir com as hortas eu acho que está sendo perdida a oportunidade mas pode ser aproveitada ainda de o projeto das hortas escolares se configurar num projeto pedagógico importante envolvendo estudantes envolvendo professores de algumas áreas do conhecimento notadamente das ciências biológicas mas não só então como fazer para redimensionar a operacionalização desse projeto das hortas que é um bom projeto mas eu acho que a sua operacionalização não está boa está segregando digamos assim o processo pedagógico nas escolas em relação ao projeto mas não vou não vou avançar muito nisso e sobre a modernização tecnológica os slides dão conta de alguns elementos de modernização mas tem um elemento de modernização tecnológica que hoje é base lá as escolas precisam ter conectividade nós temos que ter o ambiente wi-fi garantido nas escolas isso é fundamental hoje para desenvolvimento de várias atividades pesquisas estudos enfim ali na hora da aula enfim então como que está a possibilidade de avançarmos para garantir conectividade de verdade aquela conectividade que cai toda hora a conexão só uma parte da escola tem como garantir ambientes conectados nas escolas estaduais como parte da estratégia necessária hoje indispensável de modernização tecnológica das nossas unidades escolares e por último um fato específico que a comissão de educação Flávio está acompanhando eu particularmente pela comissão de educação atuei eu queria chamar a atenção do secretário Alexandre Vale e reconhecendo que esse não é o seu perfil mas eu queria chamar a atenção para o caso da professora Nívia Maria Segreto do colégio estadual José Martins da Costa que está respondendo a uma sindicância aberta pela Seduc foi suspensa de suas atividades por 30 dias ela foi gravada por uma aluna em sala de aula acho impossível que um professor de história ou de outras áreas do conhecimento no contexto da eleição no Brasil de 2022 não façam menção ao tema da eleição não façam discussões em algum nível analítico sobre a conjuntura enfim é praticamente impossível então eu queria que houvesse muito cuidado muito zelo a Seduc não pode endossar práticas de perseguição ideológica que eu lembrar os preceitos constitucionais que garantem liberdade de pensamento liberdade de ensino pluralidade de ideias enfim como princípios organizativos do ensino na educação brasileira então eu queria chamar a atenção para o caso dessa professora que está respondendo a uma sindicância por ter feito digamos assim análises conjunturais às vésperas do segundo turno ou entre o primeiro e o segundo turno um pai dessa aluna que agravou secretamente e ilegalmente na minha opinião é um radical defende inclusive que seus adversários políticos sejam assassinados como ele posta em suas redes sociais então queria chamar a atenção chamar a atenção para não ele desculpe não ele defende isso mas grupos que ele frequenta circulam ideias de que os adversários políticos e eleitorais devem ser mortos enfim então queria chamar a atenção para esse fato específico para que a Seduc tenha e haverá de ter tenho certeza todo cuidado para não endossar processos persecutórios de caráter ideológico só isso obrigado deputado Valdeck é bom a gente infelizmente o conselho regional de serviço social não conseguiu permanecer para fazer uso da palavra então faço esse registro e começo por um tema que eu acho que diz respeito ao CRES e que considero de suma importância a gente viu nos dados que a Seduc apresentou que no ano 2021 a gente teve uma queda na reprovação e uma queda na evasão ambas as quedas se justificam porque o aluno que tenha frequentado alguma aula foi aprovado mesmo que não tivesse frequentado assiduamente não tivesse realizado trabalhos etc em decorrência da pandemia esse é um debate pedagógico não vou trazer para cá se esse era o único caminho a ser seguido se era o melhor etc essa foi a opção isso acaba mascarando problemas que a gente enfrentou e aí um elemento importante é a necessidade da gente ter projetos pedagógicos que garantam a esse estudante que foi extremamente impactado no seu processo formativo que ele consiga se desenvolver acessar conhecimentos que ele não conseguiu desenvolver nesse período e o que a gente tem visto é um vazio sobre isso e eu reitero pelo contrário o aluno que vivenciou isso no primeiro ano depois vivenciou isso no segundo ele chega no terceiro ano ainda com risco de falta de professor embora a Seduc tenha tentado fazer com que faltasse menos no terceiro faltasse mais no primeiro e no segundo então quem perdeu aula no oitavo e no nono ano vai chegar no primeiro e no segundo e continuar perdendo a gente tem que trabalhar para que quando chegue no segundo e no terceiro não perca de novo então essa questão da convocação dos concursados e da ampliação da carga horária dos profissionais de educação isso é muito importante eu quero reiterar essa questão a primeira reunião que eu fiz com o secretário Alexandre Valle no primeiro dia após ele tomar posse a gente tratou da lei da migração para 30 horas que com o consentimento dele a gente trouxe a pauta da Assembleia Legislativa aprovou e está em vigor e é importante que haja um planejamento o mais rápido possível para que a gente comece o próximo ano letivo já com a ampliação da carga horária sendo mais um instrumento de redução das carências e de valorização e melhoria na carreira do profissional de educação então eu quero começar pontuando esse aspecto que é fundamental e segundo a gente vai fazer uma audiência pública específica sobre a lei orçamentária anual e a função de educação a gente tem muitos problemas que a SEDUC poderia ter tentado resolvê-los através da LOA e infelizmente isso não se refletiu o piso do magistério o aumento do valor da alimentação escolar uma série de outras questões que dizem respeito a um planejamento financeiro que começa pela previsão orçamentária e que não se deu com clareza e a gente quer que isso se dê com clareza a gente fez emendas nesse sentido e a gente vai fazer uma audiência pública para a gente conseguir aprofundar esse debate mas eu quero colocar já para a SEDUC que já se comprometeu junto ao sindicato já se comprometeu junto a gente o governador se comprometeu publicamente sobre isso qual é o posicionamento relacionado a questão do piso nacional do magistério esse para a gente é o elemento central da valorização dos professores que a gente tem que enfrentar no próximo período um outro aspecto que eu quero trazer é a questão das direções escolares a gente não pode e eu quero conversar com todo o corpo técnico da secretaria a gente não pode ter um diretor que ocupa uma função de chefia que de alguma forma é responsável por todos os profissionais da unidade escolar ganhando um salário mais baixo do que os outros profissionais e é isso que acontece hoje se um professor que tenha 18 horas contratadas fizer 22 horas de GLP e assim complementar sua carga horária ele vai ter um salário mais alto do que o que ele tem quando assume a direção da escola para desempenhar 40 horas isso é uma distorção evidente isso é uma distorção evidente isso precisa ser corrigido a Seduc tem instrumentos para fazer essa correção e a gente quer reiterar essa cobrança o diretor ele é o responsável por toda unidade escolar de compra alimentação a infraestrutura a presença dos profissionais ele não pode ter uma remuneração com esse tipo de defasagem a gente sabe que isso é uma particularidade uma especificidade da Secretaria de Educação em decorrência dos múltiplos vínculos que a gente tem professor com 18 professor com 22 professor com 30 professor com 40 mas isso tem que ser enfrentado e já vai mais um ano chegando ao final que a gente não enfrentou e nesse sentido eu quero também complementar a questão do calendário do processo eleitoral a gente tem um entendimento com a Secretaria de Educação que na nossa avaliação faria esse ano a consulta eleitoral se a gente não tivesse segundo turno no estado não tem a Seduc mesmo assim é diferente do que a gente tinha entendido da reunião que tivemos com a Seduc que a DERJ resolveu fazer só no ano que vem só que para fazer no início do ano que vem o calendário precisa estar sendo organizado agora porque senão vai chegar no início do ano que vem vai ter que organizar um calendário que é complexo que envolve 1.200 escolas e vai ficar para o segundo semestre e assim a gente vai postergando o que é um problema de gestão democrática o que é um problema para o respeito à legislação em vigor então eu também quero colocar e reiterar esse aspecto como um aspecto central e por fim eu quero colocar um elemento que eu também quero ouvir o retorno da Seduc a gente sabe que a gente tem algumas áreas que são áreas especialmente complexas do ponto de vista das carências de vaga na rede estadual por exemplo a gente tem uma carência na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro talvez seja a hora mais complicada a região mais complicada onde parte dessa carência é suprida com o compartilhamento de escolas que no caso do ensino médio só funcionam no regime noturno o que é inadequado para adolescentes então eu quero saber qual é a previsão de entrega de novas escolas na zona oeste a gente precisa dessas entregas nesse sentido eu quero saber onde estão essas vagas ociosas e onde estão os pedidos de matrícula sem vaga ser ofertada ou com mais dificuldade para que essas vagas sejam ofertadas esse é um aspecto central do nosso planejamento eu faço coro aqui o que a Fabiana trouxe para a gente a gente está assistindo em pouco mais de 10 anos a uma redução de 40% no número de alunos matriculados na rede e isso não pode ser visto com banalidade porque isso não corresponde a nenhuma curva demográfica nós não tivemos 40% da redução do número de adolescentes isso tem a ver com funis gargalos que estão acontecendo na trajetória escolar dos nossos estudantes que a gente não pode deixar que se agravem para depois tentar consertar a gente tem que resolvê-los o mais rápido possível nesse sentido eu também falo da importância da presença dos assistentes sociais na nossa rede a gente tem hoje uma experiência que com todos os problemas operacionais que a gente vê no projeto tem sido importante para estruturar uma política de acompanhamento de combate à evasão que a gente entende que tem que se ampliar na reunião que eu tive com a Secretaria de Educação para tratar desse projeto e com a UERJ eu coloquei que esse momento da matrícula ele é um momento importante para que a gente faça uma buscativa não só daquele jovem daquele estudante que esteve vinculado à escola mas também daquele que não está mais hoje a buscativa da Seduc é completamente direcionada para o aluno que teve que renovou a sua matrícula e não compareceu ou que teve matrícula no ano anterior só que a gente não pode porque a gente vê pelos dados do censo a gente tem pelo menos cerca de 300 mil adolescentes que não estão frequentando a escola no estado do Rio de Janeiro e a gente precisa ter alguma ação para buscar esses adolescentes para isso é importante o aperfeiçoamento e a continuidade da presença das assistentes sociais e também das mães que hoje estão vinculadas à escola para que possam atuar junto à comunidade as mães não são para suprir carência de pessoal nas escolas para ter inspetor tem que ter concurso para ter porteiro tem que ter contratação agora para ter buscativa a gente precisa das assistentes sociais e das mães porque essa é a maneira que a própria Seduc estruturou esse processo então nesse período de matrícula é muito importante que esse projeto se volte às comunidades para ampliar o processo de buscativa e nos ajudar a combater a evasão mais estruturante que a gente tem acompanhado não só na rede estadual mas também nas redes municipais ainda em decorrência desse processo da pandemia que agravou essa desvinculação as aprovações automáticas elas também mascaram um processo de perda de vínculo com a unidade escolar assim como mascaram também um processo de carência no ensino aprendizagem também mascaram uma perda de vínculo muitas vezes o aluno que foi considerado concluinte do ensino médio ou concluinte de um ano de escolaridade ele na prática não estava vinculado à escola havia tido uma frequência absolutamente irregular o que pela particularidade do período da pandemia acabou sendo abonado digamos assim e considerado suficiente para o seu processo formativo quando a gente sabe que deixou uma série de carências então eu concluo recolocando a palavra seduc para que responda a esse conjunto de questões que foram levantadas a gente tem um compromisso da Secretaria de Educação que ainda esse ano daria uma resposta sobre um novo reajuste no valor da alimentação escolar e tem um compromisso também de pagamento de mais uma cota extra mas a gente entende que há necessidade de um planejamento também já para o ano que vem e aí a gente ressalta que estamos entre aqueles que acreditam que com a mudança no ciclo do governo federal a gente espera que o governo federal já de forma imediata para o ano que vem preveja um aumento no valor do per capita dos estudantes da alimentação escolar mas de qualquer forma a Secretaria de Estado de Educação precisa ter o seu planejamento e a gente essa audiência especial prevista em lei ela tem como objetivo nos ajudar a enfrentar os problemas da rede e buscar um planejamento para aperfeiçoar a atenção aos nossos estudantes para o ano letivo que vai se iniciar no próximo período então devolvo a palavra ao secretário para que possa responder o conjunto de indagações apresentadas aqui pela mesa deputado Serafili quero só comentar aqui que eu não havia falado a doutora Zambuja deputado Valdeia Carneiro e demais participantes que chegaram posterior à minha fala dizer que a apresentação se atentou à questão da legislação então tem diversos temas aqui que foram colocados e por isso que não fazem parte da apresentação e nós tomamos notas aqui a CEDUC de maneira alguma se opõe a prestar esclarecimento sobre todos os fatos portanto quero passar aqui a Velasco para poder dar continuidade as questões que foram colocadas dentro do que nós nos baseamos em função da legislação Boa tarde deputado e demais a questão das vagas ociosas como essa a CEDUC ela possui déficit de vagas diurnas principalmente da capital mas a gente tem número suficiente de escolas e de vagas em outras regiões e por isso a gente tem esse número de vagas ociosas anualmente são escolas que às vezes estão em zona rural ou em lugares mais distantes que não tem as suas vagas completadas e outras unidades escolares também de regiões de grande densidade demográfica mas que tem vagas acima da necessidade da população o que sobra anualmente vagas nessas escolas na capital há necessidade de construção ou aquisição de 23 imóveis para que a gente diminua o número de escolas compartilhadas e reforce aí em 40 mil vagas diurnas na capital para atender de primeira a terceira série de ensino médio existe a previsão de conclusão de obra de uma unidade escolar talvez o Pedro Barbosa queira complementar a minha fala de aquisição de mais dois ou três imóveis na zona oeste que foi questionado pelo senhor essa obra que está em vir de ser entregue pela imóvel é na cidade de Deus continuação em pedra de Guaratiba uma aquisição em Realento e aquisição em Campo Grande a gente já tem a previsão dessas unidades tirando Guaratiba que não está ainda concluída de iniciar para 23 uma pedra de Guaratiba está sendo construída e sendo adquirida uma em Realengo e uma em Campo Grande é Campo Grande em fase final de desapropriação e a cidade viveu também a previsão é entrega agora para dezembro uma obra que estava aproximadamente de oito a dez anos parada dando sequência respondendo também algumas das questões que foram apresentadas tanto o doutor Azão Puj já o Rogério e demais demais é a Valéria que está falando isso obrigado então vou falar um pouco da avaliação que o doutor Azão já trouxe com um encontro de dúvida só lembrando que até 2015 a Arlete Anual realizava avaliações externas bimestrais que eram conhecidas como Saerdinho e uma avaliação anual que era o Saerd em 2016 no gosto daquelas negociações em função das ocupações acho que doutora Zanguja doutor Rogério o deputado Valdeiro vão lembrar bastante nós tivemos uma série de encontros naquele auditório lá da defensoria encontros temáticos sempre discutindo um dos pontos trazidos pelos alunos e naquele momento ficou consensuado que as avaliações elas seriam reformuladas um pouco atendendo o escopo que os alunos apontavam como demanda então em 2019 a gente vem com um novo modelo de avaliação que a conhecer e não tem instituição contratada as avaliações são todos criados por professores da nossa rede são professores que estão em escolas nas regionais que se voluntariaram nos ajudaram a formular essas avaliações e vem desde que estão nos ajudando em 2019 nós realizamos duas edições da conhecer nós tínhamos tudo preparado para realizar em 2020 mas não foi possível por conta da pandemia em 2021 nós conseguimos aplicar um questionário sócio emocional no início do ano mas depois não deu para realizar a avaliação diagnóstica e nesse ano a gente conseguiu realizar em abril então assim essa avaliação foi bastante importante para a gente entender como é que estava esse aprendizado e aí já falando até um pouco da questão também que foi trazida por alguns alguns tutos dos senhores com relação aos dados os dados eles são públicos estão disponibilizados na própria plataforma do INEB de aprovação reprovação e abandono e esses dados de 2020 e de 2021 eles guardam bastante disponibilidade nos dados de 2019 justamente por conta do contexto pandêmico nós não temos nenhuma orientação de que aprove-se o aluno de qualquer maneira qualquer participação que tenha tido ele está aprovado não nós temos resoluções nos dois anos bem claras que deixam claro que não haverá reprovação por resultado mas a reprovação por frequência ela ela continua citando da mesma forma então aquele aluno que não teve participação comprovada ou participação comprovada que evidenciasse uma participação global superior a 75% seja na fase remota híbrida ou presencial como nos demais anos essa regra continua vigindo para ser aprovado existe a frequência global de 75% e não houve alteração para aí o que houve foi que os resultados das avaliações aplicadas diferentes dos outros anos até 2019 e agora deste ano de 2022 em que a gente volta com nossos regramentos adicionais não houve reprovação por resultado então é claro e aí nesse sentido estamos de acordo que por não haver reprovação por resultado as desplazagens as dificuldades esses alunos estão ali no aprovado e foi de olho nisso que desde o início do ano a gente olhando para os indicadores pregressos para aqueles componentes que já eram tradicionalmente desafiadores para a gente para a própria pandemia que trouxe forte essa demanda de pensar na cultura digital na utilização de plataformas na disponibilização de ferramentas e estratégias das mais variadas para alcançar esse aluno é que a gente começa a pensar esses projetos para 2022 realizamos a avaliação nós tivemos uma taxa de participação para o ensino fundamental e para o ensino médio que girou em torno da taxa média de participação de 78% a 86% então foi uma taxa bem expressiva com 1.142 escolas participantes nos resultados para língua portuguesa e matemática o que a gente percebe é que tanto no fundamental quanto no médio em língua portuguesa os alunos apresentam o melhor resultado isso é coadunante até com os resultados do Saeb mas matemática os resultados são bastante inferiores então esses dados são dados que também não ficaram guardados numa caixinha na Secretaria de Educação já desde 2019 a gente partilhava todos esses dados com a escola a gente até mudou a lógica né porque antigamente quando tinha Saer e Saer essas provas eram os cartões de respostas eram retirados e a escola levava um tempo para receber quando a gente volta com uma nova avaliação criada pela rede de 2019 a gente muda a lógica quem sabe primeiro é a escola e depois é a escola que conta para a gente o diretor entra lá no módulo de avaliação do conexão e ele vai informando para a gente o que cada aluno respondeu qual foi a marcação de cada aluno é até um trabalho operacional pesado que ficou com as escolas desde 2019 que a gente vem trabalhando para melhorar essa parte nos próximos anos e o diretor não ficar tão onerado com essa parte mas via de regra a lógica agora é essa o diretor da escola ele conhece o seu resultado primeiro e informa para a Segunda naquele nosso cronograma e nós criamos esse ano aí em parceria com a área da Visiane a área de tecnologia um painel de indicadores então os diretores podem acessar esse painel e conhecer todos os seus dados como é que os alunos como é que foi o resultado na conhecer a taxa de participação tudo isso está disponível para as escolas que o tempo todo a gente está comentando a utilização e aí doutora Zampuz a gente recebeu um expediente do senhor estamos respondendo também com toda dando transparente entre esses dados aí mas com relação a avaliação é isso eu acho que um outro ponto também que eu queria falar antes de passar a palavra é a questão do processo consultivo o deputado Serafim me trouxe o deputado Valdeiro também e outros senhores a gente vai publicizar na próxima semana o cronograma para a realização da consulta do processo consultivo para a escolha dos conselheiros escolares porque de acordo com a lei 7.299 são os conselheiros escolares que presidem e coordenam o processo consultivo e isso já era até alguma coisa que a gente tinha conversado aqui na nossa reunião não é possível realizar o processo consultivo porque os conselhos escolares também quer dizer sem a recomposição dos conselhos escolares porque esses conselhos também estão há dois anos sem recomposição e nós temos muitos jovens e responsáveis e professores que já não integram mais aquelas comunidades escolares porque concluíram seus estudos porque mudaram de escola então a gente começa ainda esse ano com a recomposição dos conselhos escolares e realiza o processo consultivo para a escolha dos diretores no primeiro trimestre letivo de 2023 então logo os conselheiros assumam na nossa proposta aqui essa previsão é para fevereiro então logo os conselheiros assumam a gente tem o processo consultivo em vias em possibilidades de acontecer ok acho que era isso que eu queria colocar não sei quem fala agora Patrícia sim Patrícia Reis área de gestão de pessoas queria só esclarecer aqui a questão da carência de professores nós temos aí esse número de 13 mil de vacância mas esse número nós não esse quantitativo não está desassistido os alunos eles não estão desassistidos desse quantitativo nós temos uma limitação para convocação ou para suprir essas vacâncias do período anterior daquelas vacâncias surgidas anteriormente ao regime de operação fiscal e dá em torno de 5 mil mais ou menos então resta aproximadamente 8 mil e 600 de vacância mas não significa que os alunos estejam sem aula isso tem sido atendido por GLP e contrato prazo determinado até que a gente tenha aí uma solução do provimento efetivo dessas vacâncias nós temos tivemos uma construção junto ao Ministério Público que concluiu por um TAC que está em andamento está em fase de assinatura onde a Seduc ela tem a responsabilidade de convocar mais de 2 mil professores até 31 de dezembro de 2022 já pro ano letivo de 2023 nós temos os 600 já autorizados para convocar para atendimento a essas 600 vagas já autorizadas nós já fizemos uma convocação total de 966 candidatos já estamos com 303 admitidos e mais 96 104 mais 200 aproximadamente em processo de admissão ou seja nós teremos nós ainda temos pessoas aqui em fase de processo admissional que podem aumentar esse número aqui se Deus quiser a gente consegue sem a necessidade de uma nova convocação para atingir os 600 já autorizados Patrícia desculpe Patrícia interromper você que é o deputado Valdeck eu me lembro em audiência anterior numa outra apresentação que a Seduc nos fez aqui nos foi apresentado um número me perdoe se eu estiver enganado você me ajuda e corrige que havia cerca de 53 mil turmas na rede estadual de educação e naquele quadro algo em torno de 15 a 16 mil tinha alguma carência de professor esse dado evoluiu de lá para cá são 53 mil professores matrículas é que você nos deu um número de turmas em que faltavam professores a gente tinha 16 mil tempos sem professor algo assim desculpe isso isso evoluiu a gente teve aí contrato terminado ingressando e turmas só deixando claro que essas turmas elas não são isso foi esclarecido na época nós temos aí turmas espelho de turmas originais ou seja com as disciplinas eletivas e tudo mais então a gente não pode considerar 16 mil como turmas reais tempos tempos efeito de alocação então mas nós já evoluímos porque nós temos hoje já 303 professores já admitidos em exercício na rede desses 600 mas o prosseguimento com as ações para contratação prazer terminado e pra GLP em alguns casos pra vaga real até que a gente tenha a solução definitiva que seria o provimento efetivo de professores temos um processo de concurso em andamento solicitação para autorização de concurso público e uma construção um planejamento a SEDUC ela tenha um planejamento não só pra suprir essas lacunas que não estão impactadas pelo RRF das 8.600 desses 8.600 2.000 a gente a partir desse TAC do Ministério Público a gente tem que convocar até 31.000 desse ano aí fica o restante que a SEDUC tem um planejamento pra suprir essa lacuna não só do que permanece de vacância de anos anteriores como também daquelas vacâncias que venham a surgir a SEDUC ela faz esse estudo de possíveis aposentadorias aquelas que a gente tem certeza de são as aposentadorias compulsórias e as voluntárias a gente tem esse estudo de quem está para aposentar são os elegíveis para aposentadoria em relação a questão dos diretores do grupo de trabalho da comissão mista que foi montada para ver a questão da adequação da gratificação dos diretores nós tivemos uma reunião no dia 9 antes que onde alguns trabalhos alguns números foram apresentados e valores e no dia próximo dia 7 do 12 nós temos a conclusão desse trabalho a conclusão dessa comissão mista é onde a gente vai concluir pela apresentação da minuta de um decreto e aí depois obviamente isso vai passar pela análise da área jurídica da secretaria de educação em relação a migração 1830 ela já está prevista com todo o trabalho já quase em fase de conclusão com o decreto hoje o processo estava PG15 para apreciação já passou pelo jurídico da SEDUC a minha proposta do decreto já para iniciar esse processo de migração para o ano letivo 2003 inclusive já conta da proposta orçamentária apresentada pela secretaria de educação para 2023 seguindo a pergunta isso Patrícia eu vou te pedir o número 6 desse processo para que a gente possa acompanhar você pode me passar posteriormente para a gente poder contribuir e tentar fazer com que os processos sejam mais rápidos possíveis então a gente vai fazer essa solicitação o 6 diretores da migração para 30 horas e do processo dos diretores só quero que o secretário justificou que teria que se retirar da reunião porque teria uma consulta médica e eu combinei com ele então que esses temas pendentes a gente faria uma reunião posterior de trabalho para se debruçar sobre essas questões só para quem está nos acompanhando para os presentes aqui terem pode concluir devolvo a palavra para vocês para vocês concluírem o senhor quer o número do C agora eu estou com ele aqui pode passar depois pode passar tá bom bom mais alguém da Sedu que vai fazer uso da palavra eu gostaria pelo Marmosa da infraestrutura por favor responder ao doutor defensor sobre o andamento do nosso processo licitatório de manutenção de empresas especializadas isso no nosso entendimento vai diminuir o déficit de atendimento porque realmente o processo de centralização ele tem suas dificuldades de avanço terminando hoje inclusive a fase interna da preparação com a publicação do novo TR após a nossa audiência pública que ocorreu um mês atrás então vai para a publicação e em seguida vai para a PGE em função do valor que é na ordem de 450 milhões é necessário ir a avaliação da PGE inclusive essa modalidade o registro de preço através de pegamento eletrônico que vai gerar uma ata de serviços comuns de engenharia então é um processo que a gente não tem necessidade do projeto físico efetivamente mas nós temos lá toda uma avaliação dos serviços mais corriguídos que são feitos são solicitados demandados e eles entraram no nosso projeto básico respondendo ao doutor e em relação ao moralizar da climatização o que nós temos visto é que principalmente no interior as empresas existem muitas empresas de instalação de ar-condicionado porém para elas nos darem a garantia nós temos aqui na resolução 572 que não pode ser MEI que tem algumas informações que eles tem que prestar e não consegue prestar com facilidade agora nós estamos inclusive passando abrindo a atividade para as construtoras em si que tem sua responsabilidade técnica para poder tentar acelerar o processo da climatização mas nós estamos evoluindo para que sejam todos atendidos em relação a reparo de cozinha nós recebemos demanda todo dia das diretores e estamos atendendo dentro dessa sistemática da descentralização da 5722 qualquer falha a gente vai tentando corrigir deputado pois não pode falar só trazer algumas informações é até porque o assunto alimentação ele uma parte da dinâmica que falaram sobre ele acho que é importante a gente trazer alguns dados aqui até para esclarecimento que muitos desses números foram construídos inclusive com alguns atores que estão participando da audiência então para a gente ter uma ideia de grandeza o número tinha uma estimativa para 2022 de 135 milhões de reais e a gente vai fechar o ano com 147 milhões de reais dentro desses valores estão incluídos duas portas extras uma porta extra foi liberada no meio do ano a segunda a previsão de ser liberada ainda dentro desse exercício o processo está na nossa subsecretaria executiva acredito que nos próximos dias ele vai estar conforme o pago para as escolas além disso para 2023 nosso orçamento tem a previsão de 180 milhões então a gente está falando de um aumento de 22 para 20 milhões para 180 milhões que dá um aumento de 45 milhões em torno de 33% além disso foi trazido alguns dados aqui a preocupação que é válido e aí eu quero agradecer a contribuição da Sandra e da Nádia com relação às escolas sem cozinha a gente tem um total de 4 escolas sem cozinha hoje no universo de 1.270 unidades é claro que o número tem que ser de zero mas é um número bem menor bem pequeno perto da nossa realidade escolas sem refeitórios temos um total de 69 unidades em torno de 5% dentro do tamanho da nossa rede a questão da agricultura familiar nos próximos dias a gente está da sua chamada pública então a gente experimente assim como foi feito em 22 em 23 o primeiro estado de Brasil está já com a chamada na rua além disso foi trazido também a questão do treinamento das manipuladoras a gente compreende em verdade desde o processo tem que ser melhorado a demanda ela vai ser passada para a secretaria executiva que a gente cuida da gestão dos contratos e a gente tem também a universidade que a gente acredita que pode contribuir nesse processo o treinamento e uma capacitação melhor junto às manipuladoras entendo que é isso acho que como o senhor falou a gente pode tratar o tema de forma mais aprofundada num outro momento ele se coloca à disposição para o que precisar Obrigado subsecretário então considerando que no que dizia respeito ao nosso tema da lei de gestão solidária educacional os principais temas foram respondidos as questões que ficaram mais pendentes são relacionadas a rede de alguma forma que a gente já vinha conversando com relação à migração para 30 horas ao calendário da consulta eleitoral etc que está em curso e a gente então conforme combinado com o secretário faz uma reunião de trabalho na semana que vem já com as informações disponibilizadas para a gente pela Secretaria de Educação para aprofundar por fim eu queria fazer uma pergunta superintendente Patrícia antes de encerrar que a gente está recebendo aqui muitas perguntas e a gente tem acompanhado isso junto ao conselho do Fundeb mas gostaria de saber a posição oficial da Seduc há previsão na Seduc de que haja abono do Fundeb esse ano? Aqui na verdade deveria ter alguém da área orçamentária para prestar essa informação de forma mais assertiva a ser evitada essa parte ela é controlada e o professor Flávio Lopes conhece bem isso pela Asconte que é a assessoria de contabilidade da Secretaria de Educação junto com o nosso ponto e a superintendência de orçamento eu poderia deixar deixar esse ponto esclarecer nessa próxima reunião está ótimo então está bom obrigado então agradeço a presença de todos está encerrada a nossa reunião nossa audiência pública boa tarde a todas e todos as suas e as 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 Legenda Adriana Zanotto